A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita a sua subscrição e determina a anexação das notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir, na condição de investigados, a senhora Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo e o senhor Isélio Márcio Lopes da Cerqueria e Felipe Figueiredo Rocha, funcionários da Vale S.A. sobre o rompimento da barragem Mina do Correio do Feijão em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício da senhora Viviane Aguiar, gerente jurídica da Fundação Renova, em resposta ao requerimento nº 1.237, de 19, aprovado por esta comissão, informando sobre o quantitativo e os nomes dos seus funcionários. E ainda, balanço detalhado de todos os gastos realizados com indenizações, reparações e ou compensações de danos decorrentes do rompimento da barragem do fundão. O ofício do senhor Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale S.A., em resposta ao requerimento nº 803, de 19, encaminhando cópias dos relatórios dos painéis de especialistas para o gerenciamento de segurança e riscos de estruturas geotécnicas. O ofício do senhor João Luiz Faria Neto, presidente do CONAR, em resposta ao requerimento nº 1.423, de 19, informando que foi instaurada a representação ética nº 99, de 19, e objetivando examinar publicidade veiculada pela empresa Vale. O ofício do senhor Carlos Henrique, Dumont Silva e Antônio Arthur Barros Mendes, solicitando cópias das notas taquigráficas de todos os depoimentos, oitivas e inquirições já realizadas por esta CPI. O ofício do senhor vereador de Brumadinho e Deraldo Santana, publicado no Diário do Legislativo, 3 de maio de 2019. Responde para mim, para o sargento, depois, quem é o senhor Carlos Henrique, Dumont? Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião. A presidência convida a tomar assento à mesa o seguinte convocado. Eu? Felipe? Hélio. Senhor Hélio Márcio Lopes da Cerqueira. E o seu advogado, Leonardo Bandeira. Agradecendo já os dois pela presença, pela colaboração. A presidência comunica aos depoentes, ou ao depoente, ouvido na qualidade investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e o acompanhamento de advogado. O presidência indaga ao investigado se já teve contato com o seu advogado ou se é necessária a consulta reservada do mesmo. Já tive. Indaga em seguida se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Excelência, eu virei responder todas as perguntas que eu tive a condição. Ok. Relembra ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimentos aprovado por esta comissão, em sua arguição, o convocado deverá ser tratado com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Passo a palavra, então, agora, já agradecendo a presença dos deputados Gleicon Franco, deputado Sargento Rodrigues, deputado Cásso Soares, deputado André Quintão, deputado Noraldino Júnior, e justificando a ausência na reunião de hoje da deputada Beatriz Serqueira, que está representando esta comissão parlamentar de inquérito na Câmara Federal, em uma reunião dos trabalhos daquela comissão parlamentar de inquérito da Câmara Federal. Por esta razão, não está presente conosco no dia de hoje, não estará. Passo, então, agora, a palavra ao deputado relator desta comissão, deputado André Quintão, para os seus questionamentos iniciais. A sugestão que dei ao deputado André Quintão e que foi acatada de pronta e que faço aos demais parlamentares, é que a gente faça perguntas objetivas, uma a uma, para que o nosso convocado possa responder uma a uma e para que a gente não se perca com mais de uma pergunta ao mesmo tempo. Então, deputado relator, deputado André Quintão, com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia, deputados, convocados, advogados, público que nos assiste. Senhor Hélio, qual é ou era o cargo ou função do depoente na empresa Vale S.A.? Excelência. Eu sou engenheiro de sênior da Vale, da área da geotecnia corporativa, da unidade de ferrosos. Ok. Quais são as atribuições, senhor Hélio, do cargo ou função ocupados? Excelência. A atribuição nessa gerência de geotecnia corporativa é o suporte às demais geotecnias da unidade de ferrosos, é também uma gestão da informação de todas essas estruturas geotécnicas de ferrosos, e também, além disso, uma padronização de todos esses procedimentos utilizados na geotecnia de ferrosos. Ok. Quem eram os seus superiores? Minha gerente é a Marilene Lopes, o gerente dela é o Alexandre Campanha. Ok. No dia do rompimento, o senhor estava onde? Eu estava, Excelência, na Mina Águas Claras, onde eu trabalho. Ok. Em relação à operação manutenção e segurança da barragem B1, da Mina Corga do Feijão, quais eram suas responsabilidades? Excelência. Eu trabalho na geotecnia corporativa, portanto, não tenho nenhuma atribuição operacional não, a gerência que eu trabalho não é dona de nenhuma estrutura, não tenho absolutamente nenhuma atribuição. Qual o setor da Vale era responsável pela segurança e estabilidade da barragem B1? Na Vale, como eu reitero, Excelência, a geotecnia é dividida pela geotecnia corporativa e as geotecnias operacionais. Cada estrutura dessa, cada estrutura geotécnica, cada barragem tem a sua equipe de engenheiros geotécnicos. No caso da B1, é a equipe da geotecnia da Mina Corga do Feijão. Ok. Qual a participação do depoente na execução do contrato firmado com o consórcio Pótamos e a Tuvisud, especialmente no tocante à barragem B1? Eu não tive nenhuma participação nesse contrato da Pótamos e a Tuvisud. O senhor tem conhecimento se esse contrato previa a realização de análise de risco monetizado? Sim, Excelência. E a elaboração do plano de ação de emergência e a emissão da declaração de estabilidade da barragem? O senhor tem conhecimento se estava no escopo do contrato firmado entre essas empresas com a Vale? Excelência. O plano de emergência, eu não tenho certeza. A declaração de estabilidade era, sim, do escopo da revisão periódica que esse contrato fez. Com relação ao estudo de risco monetizado que o senhor disse ter conhecimento, qual seria o conteúdo e a finalidade desse estudo? Excelência. Eu não participei do estudo de risco da barragem 1, não tenho condição de responder. O senhor teve conhecimento da inclusão da estrutura da barragem B1 em uma zona laranja nesse relatório do risco monetizado? Excelência. Eu participei de alguns eventos do painel de especialista da Vale, e, nesses eventos, a gente era convidado como ouvinte. Todos os engenheiros geotécnicos da Vale de Ferrosos eram convidados nessa condição, como ouvinte. E um deles, eu lembro de um slide com essa zona de atenção. E a B1 estava, sim, integrando essas barragens. Depois nós vamos voltar a essa questão dos painéis. O senhor sabe se a empresa tinha ciência dos resultados dos cálculos de probabilidade de falha por liquefação, de instabilização e de piping na barragem B1? Silêncio. Eu não tenho condição de responder. Eu não participei dessa avaliação de risco da B1. Pelo que o senhor acompanhou nos painéis, os fatores de segurança encontrados atendiam aos critérios consagrados de projeto e pela prática de gestão internacional? Excelência. Eu me lembro que, nesses painéis, uma das discussões era esse fator de segurança mínimo. só que, como a gente era convidado, eu era convidado como observador, a gente não participava dessas discussões com os especialistas, e, portanto, eu não me aprofundava nessas questões. Então, eu não tenho condição de responder. A empresa estabeleceu uma meta em termos de valor ou número para o nível mínimo de segurança para o fator de estabilidade da barragem B1. Havia um fator de segurança previsto no manual de operação desta barragem? Em relação ao manual de operação, excelência, eu não conheço esse documento da barragem B1. Nunca tive acesso, então não sei. Em relação ao fator de segurança mínimo, nesses efeitos do painel de especialista, a gente assistia a essa discussão nas apresentações. E o que eu entendi nesses eventos era que a Vale estava buscando um fator de segurança mínimo de 1,3. Então, seria 1,3 que ela estava buscando atender. Exato, excelência. A Vale estava buscando atender 1,3. De condição não drenada, desculpe. Sim. Senhor Ero, então, por que a Vale SA considerou aceitável o fator de segurança 1,09 em condição não drenada para pico-gatilho na barragem B1? Porque este foi o número que o próprio consórcio chegou. Ótamos Tuvisud. Excelência, como eu nunca participei dessas avaliações, da revisão periódica, das análises de estabilidade da B1, e como nas limitações do meu nível de senioridade, de hierarquia, eu também não tenho como te responder a essa pergunta, porque eu não sei. Bem, partindo aí dessa afirmação, que o senhor não teria competência hierárquica para avalizar esse índice, correto? Correto. Quem teria essa competência na sua área de atuação? Excelência... Para avalizar ou não? Excelência, como informado, eu trabalho na área de geotecnia corporativa. Eu entendo que essa atribuição, essa capacidade, é de uma área que tem o conhecimento profundo de cada uma das estruturas, e, portanto, da geotecnia operacional. O senhor sabe se a empresa Pótamos concordou com o fator de segurança não drenado de 1.09 como aceitável para emissão da declaração de condição de estabilidade? O senhor teve conhecimento, sabe se ela aceitou e por quê? Excelência, não participei de nenhuma reunião, nenhuma discussão da Pótamos, da Barragem 1, então não sei. Pelo que o senhor conhece da estrutura da empresa, mesmo não sendo diretamente responsável por avalizar esse índice e para a emissão da declaração de estabilidade, o senhor acredita que os executivos da Vale tinham conhecimento do fator de segurança da Barragem B1? Excelência, eu não conheço a Barragem a fundo. Em relação ao conhecimento, eu acredito que todos envolvidos na avaliação de segurança da Barragem 1, nesse contrato do Vissú de Pótamos, estavam por dentro desse fator de segurança, só lembrando que a análise de risco geotécnico da empresa, ela considera aspectos e cenários hipotéticos. O senhor quer dizer que, na estrutura hierárquica, o senhor Alexandre Campanha e a senhora Marilene teriam conhecimento? Excelência, eu não sei se eles participavam dessas reuniões da Barragem desse contrato. Tendo conhecimento, o senhor, de um fator de segurança de 1.09, o senhor trabalharia nas mediações da Barragem? Excelência, eu não sou especialista em análise de condição não drenada, porém, eu me sentia muito seguro e eu ia na Barragem com uma certa periodicidade, na Barragem 1, e sempre me sentia seguro. Portanto, eu sim, moraria. Mesmo com o índice de 1.09, sendo que o recomendável é 1.3? Excelência, no conhecimento que eu tinha, que não é profundo, eu sempre me sentia seguro. senhor Hélio, qual a consequência para a mina, Córrego do Feijão, se não houvesse a emissão da declaração de condição de estabilidade da Barragem B1? A mina teria de parar as atividades? Excelência, eu não sei ao certo, eu imagino que a barragem seria interditada, é o que eu acredito. Em vários documentos que essa CPI já teve acesso, essa relação da Vale com a auditoria revela indícios de uma pressão. O senhor confirma a ocorrência de pressão comercial ou técnica ou de promessa para execução de serviços futuros em relação à TUF-SUD, para que ela trabalhasse com o fator de segurança mínimo menor que 1.3? Excelência, eu reitero que eu nunca participei das reuniões de discussão desse contrato e da B1. E eu nunca vi isso, eu tenho sete anos de empresa, eu nunca vi isso na empresa. Nunca vi. Uma outra pergunta, senhor Hélio, nessa gerência, de gestão de informações que o senhor... Desculpe, de gestão de risco geotécnico. É. As informações que... Essas informações não deveriam chegar até o senhor? Essas do fator de segurança? Silêncio. Não, porque eu não estava inserido nas análises de risco geotécnico nem na revisão periódica nem na auditoria da barragem 1. O meu foco era instrumentação. Ok. Bem, foi encontrado algum indício de desconformidade da barragem em relação ao projeto original, ou quanto à operação ou manutenção da barragem? Excelência, não conheço o projeto original e não conheço o resultado das inspeções visuais, periódicas, que são feitas pela geotecnia operacional. Então, o senhor não teve conhecimento de nenhuma desconformidade por desconhecimento do geral? Não, não tive nenhuma. As empresas Tuvisud ou Pótamo, o senhor ficou sabendo, se recomendaram à Vale medidas ou intervenções necessárias para a elevação do fator de segurança da barragem B1? Não sei te responder, excelência, nunca fui envolvido nessa... Bem, o senhor chegou a ter conhecimento de que uma das medidas seria a instalação de drenos horizontais profundos, os DHPs? Eu, nessas visitas periódicas que eu ia na barragem, eu via, assim, essa instalação dos drenos horizontais, mas eu via em campo. Então, o senhor teria conhecimento dessa ação, dessa medida, o senhor, como técnico, o senhor recomendaria essa medida? Não posso especificar, não posso recomendar, porque eu não conheço a excelência, a fundo, essa operacionalização desse dreno. em tese, uma barragem com fator de segurança de 1.09, que essa informação já era conhecida. O senhor acha que não seria arriscada a instalação de drenos tão profundos em barragens que tivessem esse fator? Não posso comentar, excelência, porque eu não conheço, não sou especialista, não poderia especificar ou recomendar esse dreno. O senhor tem conhecimento de qual equipe ou empresa instalou esses drenos? É sim, é a Alphageus que a gente via em campo instalando. Ela é especializada para fazer esse serviço? Eu não posso afirmar, excelência, mas parecia, de modo geral, parecia experiente. O depoente teve conhecimento do incidente ocorrido em 11 de junho de 2018 durante a instalação do 15º dreno horizontal na barragem B1? Excelência, eu, em meados de 2018, eu, no escritório de Águas Claras, onde eu trabalho, a gente viu um movimento e comentários nesse sentido. Porém, ninguém, nunca me envolveu na avaliação, na identificação, ou na mitigação, ou na correção desse evento. então, eu não tenho detalhe nenhum desse evento, a não ser do que a gente ouvia falar. O senhor considera que esse incidente poderia ter contribuído para o rompimento da barragem, técnico, que o senhor é? Excelência, não posso te responder, porque eu não sou especialista, não conheço as especificações desse dreno, não sou especialista em análise de condição não drenada ou liquefação. A interrupção em tese, a instalação dos drenos em ração desse incidente, não deveria ter ensejado a aplicação imediata de outra medida para reduzir o nível de água na barragem B1? Também não consigo te responder por não ser especialista, não conhecer esse dreno. O senhor tem ideia de quais eram as fontes de água que entravam na barragem B1? Excelência, imagino que, como qualquer barragem, a água da chuva, a infiltração da água de chuva, e a gente observava uma nascente na encosta à qual a barragem foi construída, que era direcionada para um pequeno no fundo do reservatório, e essa água era bombeada para o sistema extravasor da barragem. Então, essas duas fontes que eu conheço. Ela era, então, desviada para fora da barragem, essa água da nascente? A gente via, Excelência, que essa água da nascente era acumulada num pequeno no fundo da barragem, do reservatório, e tinha um sistema de bombeamento que direcionava para o sistema extravasor, que é onde você conduz a água para fora da estrutura, de forma que não infiltre. Bem, pelo que o senhor tem conhecimento, funcionário da empresa e também participando, já participou de painéis, o senhor saberia dizer qual a provável causa do rompimento da barragem B1? Excelência, existe uma investigação em curso que vai mostrar a todos essa causa. Eu não tenho condição de responder, não sei, e vejo que é um desafio para a área técnica, a área científica, entender o que aconteceu. Então, no meu nível de senioridade, eu não tenho condição disso. Agora, a liquefação, me parece, claro, que houve, não é? A liquefação. Excelência, eu não posso afirmar, eu não sou especialista em liquefação. O senhor considera que os drenos funcionantes eram capazes de manter a barragem seca ou sem acréscimo no volume de líquidos internos? Excelência, eu não conheço a barragem, eu não conheço até onde o dreno chegava, então, não sei. A barragem tinha algum tipo de drenagem instalada e funcionando entre o dique de partida e a primeira grande, Berma? Também não conheço o projeto, não conheço o histórico de construção. A gente via no pé um sistema de drenagem interna, a qual existia um medidor de vazão controlando a vazão desse sistema de drenagem, mas eu não sei te falar em qual cota que ela foi instalada. Teria que consultar o projeto? O senhor chegou a assistir vídeos divulgados pela imprensa do rompimento? Sim, senhor, excelência. O senhor, então, verificou que a barragem começa a romper exatamente pela parte inferior, entre o dique de partida e a primeira grande Berma. Aparentemente, há extravasamento de grande quantidade de água em trechos dessa parte da barragem, no momento do seu rompimento, próximo de onde se tentou instalar o 15º dreno. Eventual ausência de drenagem nessa parte da barragem poderia gerar excessivo de água e provocar a liquefação? Excelência, apesar de ter assistido o vídeo, eu considero isso complexo demais para a gente saber só pela observação de um vídeo. Eu não sei de... Bem, senhor Hélio, quem monitorava os piesômetros automatizados e instalados na barragem? O monitoramento era todo feito pela geotecnia operacional da mina de feijão. Sim. O depoente tem ciência que nos dois meses que precederam o rompimento da barragem, inclusive dois dias antes, houve alteração anormal nos valores medidos pelos piesômetros e sendo que alguns, inclusive, pararam de funcionar? Excelência, o que houve foi a aquisição de um dado, do dado de janeiro. Eu sou... era o fiscal de contrato do contrato de automação da instrumentação existente, da barragem B1 e mais nove. O que a gente observou nesse dia foi uma... A aquisição dos dados dos piesômetros em processo de automação, existiam 94 piesômetros do total na barragem B1. 94. 94. Desses 94, 46 desses 94 estavam em processo de automação. E é o contrato que eu sou fiscal. Nós estamos... Esse processo de automação, ela tem várias etapas. A primeira etapa é o censureamento, que é simplesmente a instalação do sensor em si no epizômetro existente, e seguido de instalação de unidade armazenadora de dado e depois de transmissão desse dado. Em setembro de 2018, a gente, a contratada, fez a instalação dos sensores. E aí, a gente passou, por solicitação da geotecnia operacional, a gente passou a enviar uma leitura mensal para análise da geotecnia operacional. Os meses de setembro, o trubo, novembro e dezembro, a gente, a unidade armazenadora ainda não havia sido instalada, então, a contratada adquiria esse dado em campo. Então, a gente reportava para a geotecnia operacional todo mês e ela recebia e fazia análise desses dados. No dia 10 de janeiro, ocorreu a instalação do datalogger, que é essa unidade armazenadora dos dados, na barragem B1, no dia 10 de janeiro. Então, essas leituras passaram, com essa instalação, essas leituras passaram a ser armazenadas automaticamente, sem precisar ir na barragem e fazer a coleta. Então, a gente instalou, a contratada instalou essa esse datalogger no dia 10, porém, não fez nenhuma aquisição de leitura, só fez a instalação. Ela passou a ser registrada do dia 10 para frente e, no dia 21 de janeiro, essa contratada foi a campo para poder fazer finalmente o download que a gente precisava para ter a leitura de janeiro, que ainda estava pendente. A gente já tinha o acordado com a geotecnologia operacional uma vez por mês e a de janeiro, no dia 21, ainda estava pendente. A gente contratada fez esse download, enviou para a gente no dia 23 de janeiro, só que foi a primeira vez que a leitura teve a interface desse datalogger que foi instalado. então ocorreu um erro de configuração nesse datalogger que não era conhecido no dia 23. A gente pegou esse e-mail e eu respondi esse e-mail no dia 24 sem o conhecimento desse erro de configuração. Foi daí que a gente observou essa incoerência das leituras dos 46 p-exômetros em processo de automação. 11 deles apresentavam variações muito grandes, porém, quatro deles, analisando o gráfico que a gente recebeu, que é uma planilha Excel, quatro deles eram fisicamente impossíveis, eram elevações além da cota do topo do instrumento, ou seja, não poderia ter ocorrido, porque para ter ocorrido o p-exômetro na superfície da estrutura teria que ser quatro metros acima, então, esses dois instrumentos poderiam ser descartados pela geotecnia operacional, e dois deles apresentavam queda de carga p-exométrica, queda de prensão grande demais, considerando uma pedra porosa que é um dos componentes do sensor. Então, a gente estava diante de um dado de variação de 11 p-exômetros, os quais, pelo menos, quatro eram fisicamente possíveis, então, era um dado, você analisando o gráfico, muito suspeito de estar coerente. Eu, na minha função, na minha atribuição de fiscal do contrato, eu pedi as contratadas para poderem verificarem e corrigirem. Quem eram as contratadas? É um consórcio entre a TechWise e a Tuvisud, essa contratada. Desculpe, a TechWise tinha um escopo de configuração, um escopo de automação, e a Tuvisud tinha um escopo de geotecnia. O senhor recebeu um e-mail do senhor Denis Valentim, da Tuvisud, esse e-mail foi relacionado exatamente a estes fatos aqui relatados? O e-mail do dia 23 foi exatamente isso, é o e-mail que ele nos envia para mim e para a geotecnia operacional, no mesmo e-mail, os dados de janeiro, já com essa incoerência. E as providências que o senhor tomou foram comunicadas à senhora Marilene Lopes? Não, excelência, porque o gerente do contrato de automação, o processo de automação da instrumentação, esse contrato que eu te falei das 10 barragens, ele é multidisciplinar, não é só a geotecnia, e o gestor do contrato é o Ricardo Coelho, que é o gerente de automação. Esse contrato ficava nu, na gerência de automação e não na gerência de geotecnia corporativa. senhor Elio, essa discrepância dos piesômetros associado a esse nível de 1.09, isso não o preocupou em relação a uma provável instabilidade da barragem? Pelo que eu entendi, inclusive em depoimentos anteriores, houve quase que uma análise de que o problema era do piesômetro e não da instabilidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque aí me parece que existem divergências de entendimentos, inclusive aqui já colocados na CPI. Excelência, a responsabilidade pela análise do dado e pelo processo de monitoramento das barragens é da geotecnia operacional, que é a conhecedora da estrutura inteira e do dia a dia da estrutura. Desde o início, desde setembro, esses dados eram enviados para nós, fiscais do contrato, e também para a geotecnia operacional. Então, eu confiei, confio e confiei inteiramente na geotecnia, nos geotécnicos da geotecnia operacional, que são capazes de fazer essa, têm condição de fazer essa avaliação. Mesmo com a discrepância no funcionamento, com esses dados discrepantes e até em tese inadmissíveis do ponto de vista técnico. Excelência. Mesmo assim, porque, como eu disse, tinha muitos dados que eram fisicamente impossíveis de terem acontecido, e o fato do geotécnico operacional, um dos geotécnicos responsáveis pela barragem, ter também muita experiência em automação. Então, a confiança era plena. Bem, a partir dos dados, elementos, relatórios e documentos relativos à barragem B1, seria possível a Vale prever esse risco de ruptura? Excelência, reitero que eu não participei dessas avaliações de risco geotécnico da barragem B1. Eu não participei de nenhuma reunião, não recebi nenhum relatório, não li nada. O senhor considera que a sua superior hierárquica, a senhora Marilene, poderia ter? Excelência, ela é gerente de uma área de geotecnia corporativa. Nessa área, a gente tem, faz a gestão da informação de mais de 400 estruturas. Quem tem a condição de conhecer estrutura uma a uma é a área de geotecnia operacional. Então, o conhecimento profundo, eu não acredito que ela tenha de cada barragem. não. Senhor Hélio, em algum momento, diante de resultados encontrados, o senhor teve conhecimento se a empresa Vale cogitou acionar o plano de ação de emergência da barragem? não sei, nunca participei de qualquer discussão desse respeito, ou presenciei essa... Pela sua experiência, com esse fator de 1.09, com as alterações, inclusive nos valores medidos pelos equipamentos de monitoramento, o senhor consideraria que seria recomendável a adoção e a efetivação do plano de ação de emergência? Excelência, eu não conheço o plano de emergência da Pai-BM, dessa barragem, ou de nenhuma outra, eu não conheço o conteúdo, não conheço o fluxo, não conheço de novo a barragem, nunca fiz avaliação, eu participei de avaliação de segurança dessa barragem. Vamos voltar aos painéis. O depoente participou de painéis de especialistas nacionais e internacionais sobre segurança de barragens ao longo de 2017 e 2018? Sim, excelência, era... Mais de um? Mais de um, eu participei de três deles, como ouvinte, que era a condição que a gente era convidado, todos os geotécnicos, engenheiros geotécnicos de ferroso. Quem que promovia esses painéis? Era a gerência de gestão de risco geotécnico. Durante esses painéis, foram discutidas as condições de segurança da barragem B1, da mina Córrego do Feijão? Eu me lembro no painel de 2018, outubro de 2018, teve uma... Eu assisti uma apresentação sobre B1 do senhor Albano, que ele apresentou uma sequência de alteamento da barragem B1, apresentou algumas sessões. Foi, sim. Diretores da Vale participavam destes painéis? Eu... Dentro da programação que a gente recebia, eram eventos de uma semana, e o último dia, a sexta-feira, era reservada para isso. A gente não participava, os engenheiros geotécnicos não participavam, eu não participei de nenhuma delas, mas eu vi, assim, essa programação com a diretoria toda sexta-feira, todo final de evento. O senhor se lembra se o senhor Alexandre Campanha, gerente executivo da geotecnia corporativa, o senhor Joaquim Toledo, gerente executivo da geotecnia operacional, o senhor Renzo Albieri, a senhora Cristina Heloísa e o senhor Arthur Basso também participaram destes painéis? Excelência, eu lembro de todos eles, não lembro do Joaquim Toledo, não vi nenhum evento desse, era um evento de uma semana, a gente participava de algumas apresentações, mas todos os outros participavam, sim. O senhor se lembra se especialistas nacionais, internacionais, ou os próprios engenheiros da Pótamos se manifestaram favoravelmente a adoção de fator de segurança menor que 1.3 para a barragem B1? Excelência, não me lembro dessa informação, não adentrava nesse ponto. A Vale utiliza-se do critério de metas para avaliar o desempenho de suas diversas áreas dos setores? Excelência, tem, no meu nível hierárquico, que é staff, a gente tem metas gerais para toda a gerência, para todo o staff da gerência. Em caso, nesse caso, as metas são estabelecidas, são obrigatórias para os funcionários? São estabelecidas pela liderança e a gente busca cumprir essas metas, como metas, algumas são cumpridas, outras não, acho que não tem essa obrigatoriedade. No caso de não cumprimento, qual é o comportamento da empresa em relação aos funcionários? A renda variável é calculada a partir desse valor, dessa meta. Então, simplesmente você é um dos critérios para calcular esse valor, então você afeta a sua renda variável. O senhor tem conhecimento se em alguma outra barragem com tecnologia amontante não drenada adota-se como fator de segurança valor inferior a 1.3? Excelência, tem algumas outras barragens de ferrozo que, na ocasião das revisões periódicas, ficaram também com o fator de segurança abaixo de 1.3. Inclusive, as barragens interditadas pela ANM? É, algumas dessas que agora foi interditada. E o senhor acredita que pode ocorrer com elas o que ocorreu com a Córrego do Feijão? Excelência, eu acho que a gente tem que entender primeiro a causa para poder conhecer melhor esse mecanismo e aí sim os especialistas terão condição de responder a essa pergunta, eu não tenho. O senhor considera que esse modelo de padrões de segurança, modos operantes de licenciamento, fiscalização das atividades das barragens hoje é recomendável? Excelência, eu nunca participei de auditoria externa desse processo, nos sete anos que eu tenho da Vale, então, eu não conheço esse modelo bem. Então, eu teria que, para responder, eu teria que ter pelo menos alguma experiência com esse modelo. Bem, presidente, são essas as perguntas. Muito bem, agradecendo a participação do deputado relator André Quintão, vou passar agora ao deputado vice-presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, pedindo também a mesma objetividade nos questionamentos e em seguida ao deputado Noraldino que já se inscreveu. Pergunta ao deputado Gleicon se gostaria de fazer se inscrever também. Por enquanto, não. Obrigado, presidente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença do senhor Hélio Márcio Lopes da Serqueira, Eu fiquei aqui, senhor Hélio, acompanhando aqui as perguntas e as respostas e a gente percebe que algumas respostas o senhor foi bastante evasivo. A gente esperava que o senhor pudesse dar uma contribuição maior. Acho que o senhor deve saber que nós temos 236 pessoas mortas e 34 desaparecidas. O senhor tem conhecimento disso, não tem? Tenho, sim, senhor. Tem conhecimento? Bom, apesar da pergunta ter sido feita, mas como a pergunta que eu farei ela pede um pouquinho mais de esclarecimento, o relator, o deputado André Quintão, perguntou para o senhor qual cargo é que o senhor ocupava na Vale. Mas eu acrescento, além do cargo, quais eram as atribuições que o senhor desempenha, me parece que o senhor ainda desempenha, não é isso? Sim, senhor. A quanto tempo o senhor desempenha, qual o cargo e quais são essas atribuições? Pois não. Excelência, desde o início de 2017, eu fui convidado e passei a integrar essa gerência de gestão de risco geotécnico. O meu foco na... Gestão? Gestão de risco geotécnico. De risco geotécnico. Isso. É a geotecnia corporativa de Ferroso. Desde o início, eu tive sempre o foco em instrumentação devido ao meu conhecimento nessa área. As minhas atribuições nessa área, Excelência, foi sempre o contato com a área de automação, que é no âmbito de um plano de automação geotécnica da empresa. A empresa executa um plano de automação geotécnica na instrumentação. E eu sou o ponto focal da geotecnia nesse grupo multidisciplinar. Essa é uma das minhas atribuições. O estabelecimento do modelo tecnológico, do padrão dessa instrumentação. Uma outra atribuição minha é desenvolvimento de tecnologia em instrumentação geotécnica. Então, conduzo projetos pilotos, testes de novas tecnologias de instrumentação. E há quanto tempo o senhor está na vaga? Desde março de 2012. 2012? É. A formação acadêmica do senhor é? Eu sou engenheiro de produção civil, tenho especialização em geotecnia e mestrado em geotecnia aplicada à mineração. Ok. Também a segunda pergunta fora feita, mas eu gostaria que ficasse um pouco mais clara para os membros da comissão parlamentar de inquérito. Partindo do cargo que o senhor ocupa, qual o restante da estrutura hierárquica? Gostaria que o senhor pudesse descrever acima do senhor. Ok. Excelência, eu tenho uma posição de staff, então eu não tenho ninguém subordinado a mim, abaixo não tem ninguém. A partir daí eu tenho a Marilene Lopes como gerente da área, minha gerente direta. A partir daí o Alexandre Campanha como gerente executivo. O Alexandre Campanha está acima da Marilene? Acima da Marilene, exato. Na sequência tem o Lúcio Cavalli, que é o... Lúcio? Lúcio Cavalli. Cavalli. Isso. Diretor de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos. Ele é diretor, o Lúcio? Diretor. E acima do Lúcio Cavalli tem o Peter Popinga, que é o diretor de Ferrosos. E acima do Peter havia o Fábio. Acima do Peter o Fábio Schwarzman. Isso. Exatamente. Bom, quais eram os tipos de informações técnicas que chegavam a você e a quem deveriam ser reportadas? Excelência, a respeito da barragem B1, eu estava envolvido exclusivamente com o processo de automação dos instrumentos existentes. Então, toda a informação que chegava eram os dados coletados desses sensores. Como eu disse, desde setembro, setembro, outubro, novembro, os dados mensais desses eram o único tipo de dado que chegava. E eu reportava aliás, a gente já acordava em ser enviado em conjunto para mim e para o restante da equipe do plano de automação geotécnico e para também para o geotécnico operacional responsável. O relator, o deputado André Quintão, fez diversas perguntas com relação às questões das variações que ocorreram com os pesômetros, daquelas informações, a data do dia 23, que antecedeu dois dias antes do rompimento da barragem. Essas informações, quando chegava o senhor, o senhor reportava a quem, já que o senhor disse que não tinha pessoas subordinadas, mas o senhor tinha, o senhor já descreveu aqui a escala hierárquica acima do senhor. a quem o senhor reportava essas preocupações, essas variações, porque não deixa de ser uma preocupação, o senhor como profissional, como engenheiro, certamente, se chega uma informação como essa, o senhor deve ficar preocupado. A quem o senhor reportava? Excelência, a gente sempre reportava a geotecnia operacional, como eu reitero que era um contrato para dez barragens de ferrozes, então eu reportava para cada um desses geotécnicos responsáveis, cada um tem um, e quando a gente tinha uma dificuldade maior que no nível da atribuição de fiscal de contrato não havia como resolver, a gente reportava para o gestor do contrato, que é o senhor Ricardo Coelho. Bom, quando o senhor fala geotecnia operacional, e isso tem sido uma fala recorrente das pessoas que são aqui interrogadas, elas não falam em nomes, quem é que era a pessoa responsável, porque na fala do senhor eu percebi claramente, é como se o senhor dissesse, olha, esse assunto de segurança de barragem, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é a geotecnia cooperativa, é operacional, o senhor, nas respostas todas do senhor, o senhor respondeu ao relator, o senhor fala isso o tempo todo, não é geotecnia operacional, operacional, como se o senhor não tivesse nenhuma responsabilidade sobre esse processo. Quem é que, quando se tratava de segurança da barragem B1, a quem que o senhor se reportava quando havia qualquer preocupação com a segurança, com esses casos que ocorreram aqui, foram descritos pelo relator, a quem da geotecnia operacional o senhor se reportava? Excelência, o processo de avaliação, de monitoramento de cada barragem é sim a atribuição da geotecnia operacional. No caso da barragem 1, os geotecos responsáveis são a Cristina Malheiros, o Arthur Ribeiro, o César Grandchamp e o Renzo Albieri. Ok. O senhor sabe informar qual funcionário da Vale era responsável por gerir os contratos entre a Vale e as empresas Pótamos e Tuvisud? O gestor desse contrato é a Marilene Lopes. Não entendi. O gestor, a gestora do contrato é do Pótamos e Tuvisud é a Marilene Lopes e o fiscal é o Felipe e o Felipe Rocha. Ok. Qual setor tem algumas perguntas que talvez possa parecer muito óbvias, mas é necessário porque as notas taquigráficas são documentos da CPI e é bom que elas fiquem documentadas aqui em notas taquigráficas. Qual setor e quais funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 da mina Córrego do Feijão? Como eu disse, excelência, os responsáveis pelo monitoramento são a Cristina Malheiros e o Arthur Ribeiro. Ok. Quais os funcionários da Vale participaram das diversas reuniões havidas entre a Vale e a Tuvisud? Excelência, eu não participei de uma reunião dessa, eu não posso, não tenho condição de saber quais são. Mesmo assim, eu vou fazer a pergunta seguinte que é preciso ficar claro o assunto. O senhor já se reuniu com a Tuvisud representando a Vale para discutir assuntos relacionados à estabilidade da barragem B1? Não, senhor, excelência. O senhor saberia nos explicar por que a barragem B1 constava no hall de barragens da Vale da zona de atenção? Excelência, não sei explicar, não tenho conhecimento profundo da estrutura, não conheço, nunca fiz a avaliação da segurança, da estrutura, nunca participei de avaliação de segurança, então não consigo explicar. O senhor sabe nos informar o que significa a probabilidade de falha 2 vezes 4.10 que consta no relatório final do painel internacional de especialistas promovido pela Vale e que foi atribuído à barragem B1 e se o declarante tinha conhecimento deste valor? Excelência, desculpe, qual é o valor? 2 vezes 10.4. Elevado a menos 4, aliás. Excelência, quando se faz um cálculo probabilístico para qualquer mecanismo de ruptura, o resultado é uma probabilidade de falha. Esse valor é uma probabilidade de falha de uma análise dessa. Para cada mecanismo de ruptura tem uma metodologia para se chegar a essa probabilidade de falha. O senhor tinha conhecimento dessa? Não, eu não participei da análise de risco geotécnica da barragem B1. O senhor tinha conhecimento das recomendações indicadas na revisão periódica elaborada pela TUVSUD em junho de 2018 e se tinha também, a Vale adotou as recomendações? Excelência, também não participei da revisão periódica da barragem B1, em nenhum momento eu tive conhecimento. Na estrutura hierárquica aqui mencionada pelo senhor superior, partindo do seu cargo, quais gerentes e diretores executivos participavam dos painéis promovidos pela Vale para discutir a segurança das barragens? Excelência, nos painéis especialistas que eu presenciei, que eu fui como observador, a Marilene Lopes, o Alexandre Campanha, estavam presentes, eu não sei dizer em quais as apresentações, e, como eu disse, no final de cada evento havia uma apresentação para a diretoria. Porém, eu nunca participei desse último dia de conclusão. Então, no último dia de conclusão, os resultados e as análises eram apresentadas à diretoria, é isso? Isso é o que havia na programação, eu não sei falar isso com precisão, porque eu nunca participei desse fechamento, nunca fui convidado. O senhor chegou a receber algum telefonema de Arthur Ribeiro informando sobre a discrepância nas leituras do PISOMES da barragem B1 no dia 23 de 1 de 2019 ou 24? Sim, senhor. Foi 23 ou 24? Eu não lembro se foi, excelência, na noite do dia 23 ou na manhã do dia 24, mas eu recebi... Na verdade foi, estou só corrigindo aqui, dia 24 mesmo, o senhor recebeu algum telefonema dele? Eu não lembro se foi no dia 23 ou no dia 24, mas eu recebi sim um telefonema do Arthur Ribeiro me perguntando se eu tinha acessado o e-mail que o Denis Valentim tinha enviado, igual a gente comentou antes, e ele comentou, eu falei assim, dê uma olhada, tem alguma coisa estranha. E eu falei assim, Arthur, ok, vou olhar agora. Foi quando eu acessei o e-mail no dia 24 e respondi. ele disse para o senhor que tem alguma coisa estranha. O senhor poderia esclarecer para... Nós não somos... Aqui, pelo que eu saiba, nós não temos nenhum engenheiro aqui. Aqui nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos especialistas em outras áreas, mas não temos engenheiros aqui, pelo menos nesse momento, até porque o deputado Sáfio José Cruz aqui não se encontra, que é engenheiro. Que tipo de coisa estranha era que ele estava te relatando? Esclareça para a gente, por favor, até para o cidadão que é leigo poder compreender. Excelência. Ele estava se referindo à inconsistência dos dados decorrentes desse erro de configuração. Na ocasião da instalação do datalogger no dia 10 de janeiro, um equipamento estava configurado, haviam 50 piezômetros cadastrados, continha 50 piezômetros cadastrados, e um outro equipamento continha 46 instrumentos piezômetros cadastrados. Então, essa diferença de número de piezômetro, ou seja, um cadastro de 50 e um cadastro de 46, quando na configuração do equipamento houve a correlação de cada piezômetro cadastrado, a partir de uma certa ordem sequencial, um piezômetro indicou a leitura em um outro identificador, em um outro, o que a gente chama de tag. Por isso que a gente chama de troca de tag. Então, a troca de tag é exatamente isso. É a informação de um piezômetro ser reportada em nome de outro. Então, é a informação de leitura de um piezômetro em um determinado ponto da barragem, receber a leitura de um piezômetro... E qual que é a função do piezômetro? Eles são instalados por... Qual é o objetivo dele? Qual a função dele? O piezômetro é um dos instrumentos utilizados para a aquisição do valor da carga piezométrica, do valor equivalente à pressão de água, para ser avaliada pelo engenheiro geotécnico da operação. Se você me permite concluir, com essa diferença de cadastro de piezômetro, um com 50 e um com 46, justamente esses 11 que apresentaram inconsistências foi exatamente o envio da leitura de um para o outro. Por isso que eu comentei que em quatro deles, inclusive, a leitura era fisicamente impossível. Então, era essa coisa estranha que o Arthur estava se referindo ao e-mail do Denis Valentim. O Denis Valentim, inclusive, no seu e-mail, ele já aponta a troca de tag, a possível troca de tag. E a nossa resposta, a minha resposta, foi no sentido de confirmar essa troca de tag. Só para a gente deixar isso bem claro aqui, esses piezômetros, uma vez instalados, se os 50 piezômetros estivessem mandando as mensagens, as informações para os computadores de vocês, era possível detectar com uma informação precisa o rompimento, a possibilidade do rompimento da barragem através das informações dos piezômetros? Excelência, esse processo, esse contrato de automação de instrumento era em instrumento existente, era em piezômetro existente na barragem. Esses instrumentos, um instrumento que a gente chama de um instrumento Casa Grande, ele é aberto, ele tem um furo aberto, só que significa que ele tem um tempo de resposta maior do que um um piezômetro confinado, por exemplo. Essa, a gente, com esse datalog que a gente instalou e a gente, e ele não foi perdido, ele, com a ruptura, ele foi analisado por uma perícia, ele foi analisado pela Polícia Federal, e ele está à disposição, inclusive, para qualquer outra averiguação, esse datalog reaponta leituras de cinco em cinco minutos até o momento do rompimento. E ele indica para a gente que três minutos antes da da ruptura, não houve alteração nenhuma nesses 46 piezômetros monitorados. Então... O senhor sabe explicar por que que eles não registraram? É justamente porque esses piezômetros, esses 46, eles foram instalados para um certo propósito de monitoramento, um propósito de monitoramento específico. E qual que era o propósito? Que é a avaliação da subida da freática, da subida do nível de água na barragem como um todo. Esses instrumentos de casa grande, aberto, eles têm um tempo de resposta longo, ele pode ter um tempo de resposta de cinco a vinte horas. O tempo de resposta significa o momento em que o meio varia até o momento em que o instrumento vai te indicar que ele variou. Então, é isso que a gente chama de tempo de resposta. Então, para esse propósito de monitoramento, esses piesômetros atendiam, porque qualquer ruptura por simples elevação gradual da superfície freática, isso leva muito tempo, isso leva meses para poder ocorrer. Então, eu não posso dizer que eles estavam inadequados, porque eles atendiam esse propósito de monitoramento. qual a urgência em resolver a questão dessa suposta troca dos tags dos piesômetros, se não fosse solucionada essa questão, o PAI-BM deveria ser acionado? Excelência, eu não tenho atribuição no PAI-BM, eu não conheço esse documento, não é atribuição da geotecnia operacional, a urgência que eu tinha como fiscal do contrato é entregar uma leitura de janeiro, que ainda estava pendente, e o final do mês já estava chegando. Então, a minha urgência era essa, quem pode avaliar qualquer outra urgência é quem conhece a barragem a fundo. Bom, em relação à reunião que houve no dia 25 de janeiro, ainda, no dia 25, com relação às leituras discrepantes que o senhor descreveu aqui para nós, os pizomos na barragem B1, o que foi decidido nessa reunião? Reunião do dia 25, Excelência, foi uma reunião no início do dia, que a gente tem, a gente mantinha uma reunião diária de acompanhamento do projeto de automação, então, no dia 25, naturalmente, teve uma reunião, a gente continuou discutindo vários assuntos de importação de instrumentação que estava chegando e um assunto discutido foi também a necessidade de validação desses dados que estavam incoerentes, que a gente estava cobrando desde o dia anterior, desde o dia 24, então, a gente, a empresa TechWise sinalizou que teria recurso para poder fazer a validação teria que ir ao data log fisicamente e ela avaliou que teria recurso só para ir lá na semana seguinte, porque tinha um funcionário de férias, o outro era novato, então, ela nos colocou essa dificuldade. Então, nessa reunião, a gente exigiu que isso fosse feito antes disso e nós programamos para ir no local fazer essa validação no dia 26, no sábado, no dia seguinte. Quais atividades estavam ocorrendo ou estavam previstas para ocorrer na barragem B1? Excelência, eu indo a campo para poder fiscalizar esse contrato de automação, eu via a instalação de empesômetros multiníveis pela empresa Fulguro, eu via uma outra sondagem para o Aziz, para fomentar as informações do Aziz, que é a recomendação legal dessa barragem, é o que eu lembro de atividade. Após o rompimento da barragem, qual providência foi tomada pelo senhor ou qual determinação o senhor recebeu e de quem recebeu? Excelência, eu fui demandado para ajudar no monitoramento da barragem 6, que recebeu uma grande energia do rompimento da barragem 1 e entrou em monitoramento especial. Vários geotécnicos da empresa foram demandados, eu fui um deles, e eu também fui demandado em ir com a ANM, com representantes da ANM, para poder buscar as informações no dia 26, no dia seguinte ao rompimento, as informações do vídeo monitoramento, que é essa imagem que foi divulgada do rompimento, e as informações do datalogger, que eu disse que foi instalado no dia 10. então eu acompanhei e levei essa equipe da ANM nesses locais para eles poderem resgatar essas informações. Sr. Hélio, o senhor tomou conhecimento que houve o rompimento da barragem Fundão, o senhor deve ter tomado conhecimento do rompimento, o senhor é da área, e já ouviu falar de rompimento de outras barragens também, ou seja, não há uma segurança 100% de uma barragem, o senhor falou aí, e eu acompanhei as respostas, de probabilidade, os seus trabalham muito com probabilidade, o senhor é engenheiro, o senhor é especialista numa área voltada de barragens, nessa área de barragens, e nós que visitamos a barragem, nós percebemos que tinha nenhum refeitório e um setor administrativo construído logo abaixo da barragem. Nenhum dos senhores atentaram para a segurança dessas pessoas, porque a Jusante estava muito claro aquilo ali, não precisa ser engenheiro, não precisa ser técnico da área para entender que o rompimento da barragem passaria por cima do pessoal do escritório e do refeitório. O senhor sabe dizer por que ninguém tomava nenhuma atitude de remover aquele escritório, aquele refeitório dali? Excelência, eu não sei dizer, nunca participei de nenhuma discussão nesse sentido. Eu visitava muitas barragens na empresa e observava que em todas elas existiam unidades operacionais, oficinas, a Jusante de todas as barragens. Então, no meu entender, é normal que se tenham estruturas, eu via isso no meu dia a dia, que estruturas a Jusante da barragem. Eu sempre me senti seguro em todas essas visitas que eu fiz nessas minas e com plena confiança. E o senhor ainda continua se sentindo seguro ainda? Excelência, eu ainda confio muito nas equipes de geotecnia operacional, quem avalia. É claro que com esse rompimento, o modelo de avaliação, ele está sendo questionado por especialistas. então, acho que até a gente saber, todo mundo saber das causas desse acidente, eu acho que a gente tem que ficar mais alerta. Dentro da hierarquia de tomada de decisões da Vale, o senhor poderia informar quem seria o responsável por alterar esse local do setor administrativo, refeitório, o complexo da mina do Corrego do Feijão, quem teria competência para falar, muda, retira, vai um pouco para cima, para os lados, sai desse percurso de uma hipótese de rompimento. O senhor sabe dizer quem é na hierarquia da Vale que tem essa competência? Excelência, eu não conheço a hierarquia da área operacional de Corrego do Feijão ou da mina Corrego do Feijão, não conheço a hierarquia. Ok, presidente. Deputado, agradecer a participação do deputado do Sargento Rodrigues, agora deputado Noraldino Júnior, em seguida, deputado Gleico. Ok. Senhor presidente, senhores deputados, senhor Hélio Marcio, senhor Hélio Marcio, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é se o senhor tem condições de responder para nós. Quem hoje arca com os custos para a sua defesa, os custos dos advogados, é o senhor mesmo ou é a Vale? É a Vale, excelência. Outra pergunta que eu queria fazer para o senhor, se o senhor tem informação, se os advogados que o defendem são os mesmos que defendem os outros envolvidos no rompimento da barragem? Excelência, eu sei que alguns dele, o mesmo escritório de advogado, mas eu tenho plena confiança no meu advogado, foi analisado pela minha família, a gente analisou junto e decidiu permanecer com esse advogado. Ok. Deixa eu perguntar ao senhor, após o rompimento da barragem, o senhor teve reuniões, troca de e-mails, ou se reuniu ou telefonou para os outros envolvidos dentro do rompimento da barragem, os outros técnicos, os outros funcionários da Vale, para tratar da defesa? Não, excelência, na defesa, desses que foram presos, que foram com a defesa, o único momento que eu tive de contato foi no presídio, foi em alguns momentos a gente ficava junto. O senhor tem como passar para nós qual que era a relação do senhor com o senhor Joaquim Pedro de Toledo e com o senhor Alexandre Campanha? Vocês tinham contato, vocês tinham em algum momento relação? Excelência, com o Joaquim Toledo eu não tinha nenhuma relação. O senhor Alexandre Campanha era meu gerente executivo, o chefe da minha chefe, eu me reunia muito pouco, porque havia a Marilene como gestora, provavelmente uma vez por mês a gente conversava alguma coisa sobre instrumentação, sobre tecnologia, mas era isso. sobre a barragem B1, o senhor chegou a trocar informações com o senhor Alexandre Campanha em algum momento? Não, senhor, excelência, no máximo numa apresentação em geral desse contrato da automação das dez barragens, como a barragem 1 era uma delas, mas nada específico sobre a barragem 1. Só atualizando aqui as informações que o sargento colocou, já não são mais 236 mortes, são 237 mortos já hoje dentro desse rompimento da barragem. Eu queria pedir ao senhor, só para poder fazer aqui uma relação e dar sentido às perguntas, a função do senhor especificamente era qual? em relação à barragem 1 era exclusivamente fiscal do contrato de automação dos instrumentos existentes. E, deixa eu, nas visitas, qual que era a periodicidade das visitas do senhor na barragem B1? Excelência, eu tinha que fazer visitas em todas essas dez barragens, para B1 ficava uma visita a cada 45 dias, era a média. tem momento que era mais intensa de instalação de sensor e outros momentos que a gente focava em outras barragens. Quem era o responsável da Vale? E aí, o senhor, como estava, como era membro, ainda é, faz parte do corpo técnico, quem é o responsável da Vale para implantar o plano de emergência? Quem era o responsável? Excelência, essa é uma atribuição de uma outra diretoria, qual essa geotecnia operacional faz parte, e eu não conheço esse plano de emergência, então eu não sei te falar quem é. O plano de evacuação, essa pessoa seria essa pessoa que era responsável? Eu não conheço as pessoas do plano do fluxo, não conheço o documento do plano de emergência, eu não sei. Mas qual era, quem era a pessoa, quem era o profissional dentro da Vale que era responsável por implantar o plano de evacuação, o plano de emergência? Excelência, eu reitero que eu não conheço esse documento, não conheço os participantes do fluxo de implantação da evacuação, eu não tenho condição de responder, eu não sei. Quem era os responsáveis, o nome dos responsáveis pela segurança da barragem B1? O senhor podia repetir? Pois não, os geotécnicos operacionais responsáveis pelo monitoramento é a Cristina Malheiros e o Arthur Ribeiro e pela segurança é uma equipe maior de geotecnia operacional, eu acredito que para a barragem B1 é o César Grandchamp e o Renzo Albieri. Onde estão essas pessoas hoje? Essas quatro pessoas foram afastadas, estão afastadas. Nessas visitas que o senhor fazia à barragem B1, com quem o senhor conversava? Excelência, com a Cristina Malheiros e com o Arthur Ribeiro. O senhor tinha... Então, o senhor tinha contato com o técnico responsável pela segurança da barragem na barragem B1? Tinha uma interface, como ele era o dono da estrutura, responsável e detentor de todas as informações da estrutura e a gente estava dando um suporte e automatizando os pêsômetros existentes, a gente tinha essa interface. Qual que era a ligação do senhor com os técnicos da Tuvisud? O senhor conhecia os técnicos? O senhor tinha contato periódico com os técnicos da Tuvisud? A Tuvisud é contratada que Suprimentos entregou para a gente o contrato. Eu, como fiscal, como atribuição de fiscal desse contrato, tinha contato direto com o Denis Valentim, da Tuvisud, e era o principal que eu tinha, porque como é um contrato multidisciplinar, que envolve automação e geotecnia, o corpo da TechWise fazia mais contato com os fiscais da Vale de automação. E o Denis Valentim, como é da Tuvisud, com os corpos de geotecnia, fazia contato maior comigo. Em algum momento o senhor teve acesso ou informação quando a Tuvisud detectou a instabilidade da barragem, antes da emissão do laudo de estabilidade, do laudo falso de estabilidade? Não, senhor, eu não participei de avaliação da segurança da barragem, em momento nenhum. no dia 23, quando o senhor, dia 23 ou dia 24, quando o senhor teve acesso aos dados e teve a ligação do senhor Arthur, após essa ligação, com todas as informações que o senhor detinha das inconformidades com o piosômetro, depois dessas informações, o senhor continuaria trabalhando, visitando a barragem B1? Com essas informações, o senhor teria coragem de visitar a barragem B1? Com as informações de inconformidade, com o alerta que foi dado ao senhor, queria que o senhor fosse claro nessa resposta. Excelência, eu não conheço o projeto, os outros documentos da estrutura, recebi, sim, esses dados, dessa variação desses 11 piosômetros, e olhando essas variações e simplesmente olhando o gráfico de uma planilha Excel, simplesmente disso, constatando esses quatro instrumentos que eram muito suspeitos, com dado muito suspeito, que eram fisicamente impossíveis, eu continuaria, sim, indo lá, iria na barragem, porque aquilo não era informação válida ainda para avaliação de segurança. Sr. Hélio, a informação que o senhor nos traz aqui na CPI, a mim e aos outros membros, eu acredito que nos traz um alerta significativo. O senhor falou sobre os piosômetros utilizados e que, na pergunta do deputado Sargento Rodrigues, eles poderiam, podem não ser os instrumentos mais adequados para a avaliação de rompimento de barragem. Deixa eu falar com o senhor, o senhor acredita, então, que os instrumentos estão sendo utilizados para avaliação de segurança e monitoramento de barragem pela Vale. Esses instrumentos podem ser instrumentos imprecisos nessa, o senhor pode concluir como engenheiro? Excelência, a instrumentação da estrutura, ela tem, cada uma delas, de forma individual, ela tem que ser avaliada de acordo com o propósito de monitoramento. Eu, como da área de geotecnia corporativa, não tenho conhecimento profundo de cada uma das estruturas. Esse trabalho de instrumentação, de avaliação da instrumentação e de monitoramento da estrutura são dos geotecnos operacionais. No meu conhecimento, a barragem que é equipada com o pesômetro Casa Grande e com os mecanismos de falha aplicáveis a esse propósito é plenamente adequado. senhor Hélio, eu acho que tanto eu quanto os deputados aqui presentes, nós não estamos, não entendemos todo esse contexto. Explica para nós de forma clara. Os senhores receberam informações e, como o senhor disse, as informações e os alertas que foram recebidos pelo senhor através do senhor Arthur, através do senhor das informações vindas da TubiSude também, não dava o senhor segurança e o senhor continuaria frequentando a barragem depois dessas informações. Se essas informações seriam importantes para detectar possível rompimento da barragem, como que a gente pode, como é que o senhor pode aqui falar que o senhor continuaria na barragem depois, continuaria na barragem depois de informações que foram dadas ao senhor, informações essas que seriam as informações técnicas necessárias para detectar uma falha na estrutura e um possível rompimento. Como é que o senhor pode explicar isso para a gente? Excelência. a geotecnia operacional Arthur e Cristina tem todo conhecimento da estrutura da barragem 1. Havia todo conhecimento disso. Os dados do pesômetro automatizado é uma fatia pequena desse bolo de informações que são necessárias para poder avaliar a estrutura. O que eu tinha, o que eu vi eram dados de janeiro os quais eram muito suspeitos e precisavam ser validados. e não havia como ser informação para avaliação da estrutura. Eu sempre tive muita confiança nesses profissionais, nesses meus colegas. com a restrição do meu escopo e do meu conhecimento na estrutura, eu não tinha motivo nenhum de duvidar e de evitar de ir na barragem. E o senhor pode, a última pergunta, o senhor pode passar para nós o seguinte, na opinião do senhor como engenheiro, o rompimento da barragem foi consequência de falhas no monitoramento ou falhas no monitoramento ou foi falhas intencionais. Se as pessoas tinham conhecimento das falhas, na opinião do senhor e mesmo assim mantiveram aquelas pessoas naquele local? O silêncio não tem condição de responder, existe uma investigação em curso com equipe multidisciplinar, independente, que vai nos dar essa resposta. Eu, sozinho, não tenho condição de responder isso. A última pergunta, a declaração, o senhor não sabe informar para nós aqui, qual é a consequência da falta de declaração de estabilidade? O senhor não poderia me informar, se o senhor não tem condições de informar, se não tivesse a declaração de estabilidade, não seria paralisado a mina? O senhor não tem condições de informar isso para nós? Excelência, eu acredito que a barragem seria paralisada, mas eu não sei qual que é a legislação, se tem algum link automático na paralisação da mina, eu não conheço, nunca participei de auditoria externa, não sei. A paralisação da mina, você sabe qual era a paralisação da mina, das operações da mina, qual era a consequência financeira, a perda financeira da Vale com essa paralisação? O senhor sabe explicar? Excelência, não tem condição nenhuma de responder isso no trabalho na mina para o Correio do Feijão, no trabalho nessa área de finanças ou de estratégia. Obrigado, presidente. Agradecendo a participação do deputado Noraldino Júnior, pergunto ao deputado Gleikon Franks, se tem alguma pergunta. Deputado André, acho que tinha duas últimas. Só para concluir, senhor presidente, me parece, ficou claro aqui, e vai ser importante, o senhor Hélio, do ponto de vista das atribuições, joga aí a, não diria a responsabilidade, mas a competência das respostas, boa parte delas, para geotecnia operacional. e nós ouviremos em breve os integrantes da geotecnia operacional. Agora, essa questão dos piesômetros em si está sob sua guarda lá, responsabilidade. Essas leituras, que é isso para nós, para concluir, as leituras não geravam suspeitas sobre a instabilidade? Porque a história da barragem, em outros momentos, inclusive no campo da subida do freático, já subiu, chegou a subir 4, 5 metros, inclusive em períodos anteriores. Isso foi detectado. Então, a pergunta clara para todos nós aqui da CPI é o seguinte, esse monitoramento, ele não recomendava uma ação preventiva por parte da Vale? Não se quase que transferiu ou creditou a uma inconsistência técnica um fenômeno que poderia ser real? Como foi que tanto é que ocorreu o rompimento? Isso não ficou claro ainda, senhor Elio, do ponto de vista da coleta desses dados. O senhor falou foi a partir de setembro, outubro, ou seja, de acordo com os dados oferecidos por estes piezômetros, eles não recomendavam uma ação preventiva da Vale? Para ser a última pergunta, é isso que eu gostaria de ouvir do senhor. Excelência, a automação desses 46 instrumentos existentes foi o escopo que eu participei na barragem 1 e ela é o dado da pesometria, da carga pesométrica oferecida por ele, como eu disse, é uma parte de um todo. A geotecnia operacional tem o radar, tem as inspeções visuais, tem o histórico da barragem que eu não tenho, nunca tive. essa parte que eu sou fiscal, ela é uma incoerência que foi, a gente suspeitou dela no dia 24 e que ela foi confirmada por perícia que realmente não ocorreu. então essa elevação da freática que a gente viu nesses 11 pesômetros, elevação e rebaixo, ela, confirmando a nossa suspeita, ela nunca existiu e foi somente uma troca de identificador de pesômetro. O dado de um pesômetro foi considerado para outro. Quando, no resultado da perícia e da Polícia Federal, quando a gente corrigiu a planilha, todos os 46 pesômetros, inclusive os 11, voltaram para seu comportamento gradual, histórico, de leve queda da freática, quando você corrige essa planilha. Então, essa variação que a gente viu no dia 24, suspeitou que não houvesse ocorrido, foi confirmado que não ocorreu, que isso não ocorreu. Mas estranho que houve o rompimento e as imagens mostram a realidade disso e outra coisa. Excelência, eu não... A causa do rompimento, ela... Existe uma investigação para... para se achegar a causa. E isso, com certeza, vai ser considerado nessa investigação. Agora, o fato desses 46 piezômetros não terem apresentado elevação ou queda, isso já está constatado, pode ser verificado tanto no laudo quanto no processo da Polícia Federal e pode ser revisto a qualquer momento. O datalogger não foi perdido no rompimento, está à disposição de qualquer investigação. Ok. Eu vou... Presidente vai... Deputado Sargento. Uma última pergunta só. Presidente, observando aqui as respostas aqui dadas pelo senhor Hélio Márcio, em relação à questão do piezômetro, porque a Vale instalou 50 piezômetros na barragem B1 do Corro do Feijão, não é isso? Perdão, Excelência, ela havia instalado 94 piezômetros. Desses 94, o contrato ao qual eu era fiscal estava automatizando 46 deles. A questão dos 50 foi o erro de configuração. Estava automatizando 46. 46. A automatização serve para quê? Serve para poder aumentar a frequência de leitura. A leitura de aquisição manual, ela só é coletada quando uma equipe vai em campo e coleta de forma manual, que ocorria dependendo do manual de operação, 15 ou 30 dias. A automação, ela te permite adquirir esses dados a cada 10 minutos, a cada hora, você escolhe. Mas o senhor não havia dito numa resposta anterior que levava de 5 a 20 horas para que isso acontecesse? Excelência, a gente tem que separar o tempo de resposta do instrumento da frequência de leitura. O tempo de resposta é relacionado, o tempo de resposta depende da construção do instrumento, não da automação. O tempo de resposta significa o momento que a variação acontece no meio, no rejeito, até a hora que ela vai ser apresentada no instrumento. No instrumento você vai começar a perceber essa variação. Então, esse tempo de resposta depende da construção do instrumento. A frequência de leitura depende da automação, que é simplesmente você descer um sensor de pesometria nesse instrumento já construído e obter, aumentar a frequência de leitura desse instrumento. Então, são duas coisas diferentes. Nesse contrato que o senhor é fiscal, quantas outras barragens da empresa Vale o senhor também fiscaliza nesse mesmo sentido, nessa mesma área? São mais nove. Mais nove. Oito em Minas e uma em Corumbá. Oito em Minas. Nove com a B1. Nove com a B1. Nove com a B1. Uma em mais Corumbá. Nessas oito barragens, também existe a instalação desses piesômetros? O contrato, o escopo desse contrato é a automação de instrumentação existente. Então, a gente já encontra um instrumento pronto, já construído, com seu tempo de resposta e a gente simplesmente desce um sensor e aumenta essa periodicidade de leitura. Ok. Então, existe em outras oito barragens esses piesômetros instalados, que é feito essa automação e acompanhamento por parte do contrato que o senhor é fiscal? Existe? Em processo de execução. O senhor sabe dizer quais são essas outras barragens? Pois não, excelência. Nesse contrato, era a barragem 1, a barragem Vargem Grande, barragem B3, B4, barragem Grupo. O senhor está falando barragem grande e cidade. Localização delas. Nós temos a barragem Vargem Grande, de barragem B3, B4, em Nova Lima, no município de Nova Lima. Nós temos barragem Grupo no município de Ouro Preto, Sul Superior em Barão de Cocás, Campo Grande, Doutor, no Complexo Mariana e Gregório em Corumbá. Ok, presidente. Tá, Noraldino. Presidente, só porque ficou muito claro que o senhor Elio colocou aqui que a inconformidade da leitura dos piosômetros não serviria para o senhor Elio como instrumento para ele para definir a segurança da barragem. Colocado pelo senhor. Não é isso? Desculpe, excelência. Não é minha atribuição avaliar a segurança da estrutura. Tudo bem. Eu não tenho nem condição. Tudo bem. Mas o senhor colocou como engenheiro, o senhor falou aqui, que essas informações que foram dadas do senhor, com essas informações, o senhor continuaria na mina? Excelência, considerando a minha atribuição e vendo todas essas equipes da estrutura da geotecnia operacional, sim. E hoje, se o senhor tivesse em qualquer outra das minas, das outras minas, alguma incongruência nessas leituras do piosômetro, o senhor continuaria nas outras minas? Excelência, eu continuo confiando nas equipes de geotecnia operacional. se eu observando qual é o conteúdo dos dados, da inconsistência dos dados... o mesmo dado, a mesma inconsistência. A mesma situação. O senhor continuaria... A mesma situação, sim. O dado era muito... Olhando o dado, era muito suspeito para poder ser validado. Desculpe, mas eu quero fazer uma colocação aqui, só uma colocação, mas, senhor Hélio, a fisionomia do senhor tem uma outra resposta do que as palavras. Eu acredito que o senhor não ficaria, não. Muito obrigado. Eu vou suspender a reunião, vamos agora, a presença vai suspender a reunião para podermos nos despedir do primeiro convidado do dia de hoje, convocado, e já peço a assessoria para chamar o senhor Filipe Figueiredo Rocha para darmos continuidade aos trabalhos. Estamos com a Rogéria. Muito obrigado pela presença. aqui estão os deputados André Quintão, relator desta CPI, vice-presidente da deputada Sargento Rodrigues, deputado Gleicon Franco, deputado Noraldino Júnior. Mais uma vez, reiterando, a deputada Beatriz Serqueira não se faz presente, porque está representando esta comissão parlamentar de inquérito na Câmara Federal, numa reunião também da mesma comissão parlamentar de inquérito daquela casa. A presidência comunica ao depoente, ouvido na qualidade de investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e o acompanhamento de advogado. O presidente indaga ao investigado se já teve contato com o seu advogado, sua advogada, ou se é necessária a consulta reservada com a mesma. Não, já fiz a consulta. Indaga em seguida se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá às perguntas formuladas pela comissão. Farei a resposta a todos os questionamentos que foram feitos por esta comissão. Então, relembra aqui ainda aos colegas parlamentares que, conforme acordo de procedimentos aprovado por esta comissão, em sua aguição, o convocado deverá ser tratado com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Eu passo a palavra agora, assim como fizemos e temos feito em todas as reuniões, para começar os seus questionamentos pelo deputado André, que então relatou desta comissão parlamentar de inquérito. Bem, bom dia. Senhor Felipe, qual é ou era o cargo ou função do senhor na empresa Vale? Excelência, se me permite, antes de eu responder a primeira pergunta, eu queria fazer uma breve introdução minha, das minhas atribuições e responsabilidades, quem eu sou, se me permite essa apresentação, ela é bastante sucinta. Eu pediria que fosse bem objetiva, porque é bem provável que o que o senhor vai colocar aí nessa sua apresentação vai estar aqui nas perguntas. Ok. Mas, sendo bem objetivo, não vejo problema. Agradeço, antes de tudo, por causa do nervosismo, eu vou ler, é um pouco da introdução também que eu fiz na comissão parlamentar de inquérito no Senado, da qual eu já prestei depoimento também. Agradeço e muito a esta comissão a oportunidade que me é dada para esclarecer alguns pontos de extrema importância sobre a enorme tragédia de Brumadinho. Sou engenheiro, casado, pai de uma criança de um ano e dez meses, trabalho na Vale somente desde o ano 2016. Nunca tive nenhum subordinado, não sou gerente, nunca fui gestor de contrato, não tenho nenhum cargo de gestão, não tenho poder e nem voz para tomadas de decisão e não tenho equipe. Diferentemente dos meus colegas, eu não sou engenheiro geotécnico, não tenho formação nessa área e nunca realizei estudos geotécnicos e análise de estabilidade de barragem. Eu exerci a minha atividade laboral na mina de Águas Claras em Nova Lima, distante da mina Corrego do Feijão. Sempre cumpri meus deveres e obrigações e exatamente por isso pretendo responder a todos os questionamentos sem qualquer receio. Dei publicidade reiteradamente a todas as informações que tive acesso. para meus superiores e colegas. Não dependo e não quero ajuda de curso da Vale para minha defesa, confio na verdade, confio nessa casa e sei que nada tem a temer da justiça. Agora vamos responder o primeiro questionamento. Obrigado. Já com a palavra para responder o primeiro questionamento do deputado André. Sr. Felipe, então, na estrutura da Vale, qual a função que o senhor desempenhava? Eu era engenheiro, par do Hélio Cerqueira, na gerência de gestão de riscos geotécnicos e respondia a Marilene Lopes. Quais eram as atribuições? As minhas atribuições, eu tenho formação em engenharia de recursos hídricos, então, eu trabalho com estudos de disponibilidade hídrica, balanço hídrico, estudos de inundação, participava, dando suporte técnico na parte de hidrologia para desenvolvimento de novos projetos da Vale, acompanhava estudos de riscos, mas relacionados à parte hidrológica, especificamente à parte do modo de falha e galgamento, e também tinha a função, a atribuição de fiscal de contrato e alguns contratos, e atuava muito como uma espécie de secretário da minha gerente, convocando para reuniões, repassando informações, e essas eram as minhas atribuições. O senhor continua na Vale? Continuo na Vale, estou afastado da empresa, mas continuo funcionário da empresa. Então, seus superiores, a gerente era a Marilene Lopes. Exatamente. Ok. O senhor conhecia, primeiro, essa área com a qual o senhor está subordinado, entre outras coisas, ela é responsável coordena as auditorias externas, como, por exemplo, o trabalho da Tuvisud. Eu nunca participei de nenhum trabalho de auditoria externa, de segurança de barragem. Mas essa gerência acompanhava? Essa gerência acompanhava os trabalhos de revisão periódica e auditoria externa de segurança de barragem. O meu papel foi referente à revisão periódica. O depoente conhecia o resultado do estudo de risco monetizado da barragem B1? Conhecia o resultado de risco monetizado. Esse resultado era de conhecimento de todos, da geotecnia, tanto operacional quanto corporativa. Os resultados eram armazenados em um banco de dados da empresa em que os geotecos possuem acesso. Foi dado publicidade a esses resultados nos painéis de especialistas, tanto nacional e internacional. Eu tenho a lista de presença. Vale também destacar que era um risco com uma probabilidade de um evento entre um em mil anos e um em dez mil anos, que dentro da categoria de risco da Vale era um risco com uma possibilidade classificada como improvável. mas toda a geotecnia operacional corporativa tinham acesso a esses resultados das análises de risco. Não era uma informação que somente eu detinha. Sim. Senhor Felipe, qual o impacto da inclusão da estrutura da barragem B1 em uma zona laranja nesse relatório de risco monetizado? Conforme a metodologia da empresa, um risco inserido em uma zona verde deveria ser comunicado ao gerente, um risco inserido em uma zona amarela ser comunicado ao gerente executivo, um risco na zona laranja ser comunicado ao diretor e um risco na zona vermelha diretor executivo. Esse que é o significado dessas cores. A empresa tinha ciência dos resultados dos cálculos de probabilidade de falha por liquefação de instabilização e de piping na barragemagem B1? tinha conhecimentos. É importante destacar que esse conhecimento, esses estudos, eles foram finalizados após a revisão periódica. Então, se a gente colocar na linha do tempo, foi finalizada a revisão periódica com a emissão da declaração de estabilidade em junho, os estudos de riscos foram atualizados e revistos à luz dos conhecimentos adquiridos na revisão periódica, esses estudos foram finalizados em julho e apresentados com os mesmos resultados, com os mesmos dados desses relatórios no painel internacional de outubro de 2018. Os fatores de segurança encontrados atendiam aos critérios consagrados de projeto pela prática de gestão internacional? Excelência, eu gostaria de esclarecer novamente que eu não sou engenheiro geotécnico, não domino esse assunto, o que era muito comentado na Vale, pelos geotécnicos experientes, pelos consultores, era que não, esse assunto não era normatizado, não existia um fator de segurança normatizado relacionado à análise de liquefação, então, que esse fator ficava a cargo do especialista, do perito contratado e também do responsável técnico da Vale para assinar a declaração de estabilidade. A empresa, o senhor sabe se a empresa Vale estabeleceu meta em termos de valor ou número para o nível mínimo de segurança para o fator de estabilidade da barragem B1? Exatamente na linha do que o senhor falou. O que eu tenho conhecimento, que foi um resultado do painel de especialistas internacional, que colocou com uma recomendação que deveria se ter uma meta de atingir um fator de segurança de 1,3 nas estruturas. Mas, o que também era discutido internamente pela liderança, não era um assunto que cabia a mim discutir, definir fator de segurança, avaliar qual é o mais apropriado, o que era discutido e ventilado entre os geotécnicos da empresa era que essa era uma meta a ser alcançada. Não significava que barragens que tinham fator de segurança abaixo de 1,3 estavam instáveis. Era discutido que barragens que estavam abaixo de 1,3 precisavam de medidas, de intervenções para a elevação do fator de segurança. Era isso que eu ouvia, que eu presenciava nas discussões como ouvinte e não como participante ativo das discussões. Quando o senhor fala em liderança, quem seria a liderança nesse caso? Nesse caso, a Vale tem um comitê de liderança em geotecnia. Esse comitê de liderança de geotecnia é formado pelos gerentes de área de geotecnia e pelos gerentes executivos de geotecnia. Então, se a gente fosse no comitê de liderança de geotecnia, faziam parte a Marilene Lopes, meu gerente executivo, Alexandre Campanha, o gerente executivo, Joaquim Toledo, e o gerente Renzo Bieri, além dos gerentes que ficam no corredor norte também. E também acredito que o ex-gerente especialista técnico, César Grandchamp, fazia parte desse comitê também, mas eu não posso afirmar. O senhor teve conhecimento por que a Vale considerou aceitável o fator de segurança 1.09? Esse foi o indicador que a Auditoria Externa, o consórcio, Tuvisud Pótamos, identificou. E a Vale considerou aceitável, tanto é que tanto a Vale quanto a Tuvisud assinaram o laudo de condição de estabilidade. Eu participava dessas reuniões que foram apresentadas, isso secretariano, e ouvindo o que era discutido, e discutia-se muito que a barragem 1 já era uma estrutura paralisada, uma estrutura que já não dispunha rejeito, que cabia à Tuvisud como especialista definir qual era o fator de segurança apropriado e possíveis medidas, fazer recomendações de intervenções nessa estrutura, e também a área operacional, a geotecnia operacional, na figura do César Grandchamp, aceitar ou não esse fator de 1,09. Quero realmente salientar que nunca me competiu qualquer definição relativa ao fator de segurança. O que eu podia presenciar é que nesses geotécnicos não havia nenhum alarme, não havia nenhuma preocupação excessiva em relação à segurança dessas estruturas. Posso afirmar que esses geotécnicos estavam bastante confortáveis, estavam confortáveis com o fator de 1,09 para assinar a declaração de estabilidade. E isso foi posto também num painel de especialistas nacional realizado em junho de 2018, logo após a emissão da declaração de estabilidade pela Tuvisud, e os especialistas também ouviram nas discussões, comentaram que apesar do fator de segurança estar baixo, tinham que fazer as intervenções para chegar na meta proposta pela empresa. Que seria 1,3. Exatamente. O senhor teve conhecimento do desligamento da Pótamos do consórcio? Eu não, nunca fui, vamos fazer uma correção, eu nunca fui fiscal de contrato, de nenhum contrato da Pótamos, até mesmo, não tinha nenhuma relação contratual, até mesmo porque é importante destacar que meu sogro, ele é um dos proprietários dessa empresa, então, pelas regras e código de ética da Vale e anticorrupção, eu não podia, não posso e nunca tive nenhuma relação de fiscal de contrato. O fiscal de contrato desse contrato de gestão de riscos da Tuvisud e Pótamos era o profissional Daniel Pena e o suplente Wélio Serqueira e a gestora de contrato é a Marilene Lopes. Sim, mas nas reuniões que o senhor participava, o senhor ficou sabendo do desligamento. Da reunião que eu participei, a Pótamos nunca foi contratada para dar declaração de estabilidade, então, a Pótamos nunca foi afastada de um serviço que ela não foi contratada para realizar. A responsabilidade exclusiva pela declaração de estabilidade, pelos estudos, pela qualidade dos estudos, era da Tuvisud e um contrato à parte específico de revisão periódica, que era o contrato que eu era o fiscal. Então, não tem como essa afirmação que a Pótamos foi afastada de um estudo de auditoria, de um estudo de revisão periódica, porque ela não foi contratada para isso. O senhor falou que os técnicos da Vale demonstravam uma certa tranquilidade com o fator 1.09, ainda que não alcançasse a meta de 1.3. Representantes da Pótamos disseram que não concordaram aqui nesta CPI, não concordaram com a estabilidade, a declaração de estabilidade, ainda que ela possa, no contrato, não ter essa responsabilidade, mas ela integrava o consórcio. O senhor tem conhecimento dessa discordância da Pótamos em relação ao fator 1.09? Como estável? Até eu ouvi o depoimento da consultora Regina Moretti, também do Fernando Lima, esse posicionamento da Regina foi externado, tanto no painel internacional de novembro, isso desdobrou em ações em realização de reuniões em dezembro de 2018, de quando fizeram, não, de 17, desculpa, em que fizeram parte a minha liderança, a Marilene Lopes ou a Alexandre Campanha, e conforme comentado pela própria Regina, essas reuniões tinham participação de muitos geotécnicos, muitos geotécnicos, eu era, exceção ali como engenheiro de recursos hídricos, e tinha essa divergência realmente de método, de critério, de análise de engenharia, e isso era discutido num debate técnico que eu observava, esse debate técnico, em que tinha posições antagônicas entre alguns geotecs e consultores da Vale, em relação ao posicionamento da Regina. Então, era isso que eu presenciava. e acho que isso responde. Dentro da própria Vale, Felipe, haviam consultores ou geotécnicos da Vale que discordavam do fator 1.09 como favorável à condição de estabilidade, acompanhando a posição da Regina? Dentro da Vale, eu não posso precisar, acredito que não, mas essa não é uma informação que eu tenha certeza. Posso afirmar que o consultor Paulo Abrão achava a metodologia da Regina bastante conservadora e não concordava com essa metodologia. O consultor Fernando Schneide também fez algumas recomendações em relação à metodologia. E geotécnicos da Vale mais experientes como o Washington Piretti e o geotécnico João Paulo que era um dos especialistas em liquefação nesse assunto achavam também a metodologia muito rigorosa muito conservadora da Regina Moretti. Quais consultores ainda que não sejam da Vale nesses painéis seguiam a posição da Regina Moretti? Os consultores isso também é minha opinião e também não 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 nesse assunto eles colocavam muito isso como uma meta e não relativo a a declaração de estabilidade né muito desses comentários dos especialistas internacionais até mesmo porque acredito que lá fora não tem esse instrumento de declaração de estabilidade eles colocavam mais como uma meta se alcançada essa meta se alcançada era compartilhada por outros geotécnicos também mas não referente a não declaração de estabilidade o senhor tem conhecimento se ocorreu pressão comercial ou técnica para que a Tuvisud trabalhasse com um fator de segurança mínimo menor que 1.3 não não tenha presenciado nenhuma forma de pressão nunca vi esse tipo de pressão na Vale apesar de estar muito pouco tempo na empresa isso eu nunca vi acontecer nenhuma forma de pressão tanto é gente acho que é importante destacar isso a gente foca muito vejo as perguntas muito relacionadas à revisão periódica de junho de 18 mas a própria Tuvisud ela fez a revisão periódica ela atualizou a análise de risco e ela deu mais duas declarações de condição de estabilidade em setembro uma no início de setembro se não me engano para a FEAM e uma no final para a ANM ou ao contrário então isso demonstra que a empresa teve total liberdade e acompanhou a barragem fez vários serviços e ela deu a declaração de estabilidade com base no seu conhecimento técnico conforme o Macoto colocou em seu depoimento em que daria a declaração de estabilidade novamente caso encontrasse a barragem nas condições que ele encontrou quando ele assinou as declarações de setembro Felipe as empresas Tuvisud ou Pótamos recomendaram a Vale SA medidas ou intervenções necessárias para elevação e atingimento dessa meta de 1.3 Recomendaram Recomendaram justamente nessa reunião que eu comentei em dezembro a pedido da Marilene Lopes o engenheiro Daniel Pena solicitou que a Pótamos elaborasse uma nota técnica com sugestões de incremento de segurança todas essas recomendações eu não não consigo detalhar as intervenções não consigo entrar no detalhe Você consegue lembrar algumas as mais importantes medidas e intervenções Discutia-se a questão de DHPs e discutia-se a questão de uma berma de equilíbrio mas eu não consigo detalhar a forma de engenharia como isso ia ser feito eu trago comigo até os e-mails em que dei publicidade esses estudos e quando então como comentando que eu fazia esse papel de secretário de convocar reuniões de participar de reuniões eu encaminhava também as apresentações das pós-reuniões então eu trago comigo o envio desses estudos da Apótamos das apresentações para os geotécnicos da minha gerência e para a minha liderança que teriam capacidade de tomada de decisão e de avaliar melhor essas informações então caso seja de interesse dessa comissão trago comigo aqui esses e-mails em que eu dei publicidade a todas as informações que eu recebi sim eu pergunto aos deputados deputado sargento eu digo já se manifestou deputado andré quiton também então pedimos ao senhor que faça isso que encaminhar a comissão por gentileza cópia desse e-mail vamos entrar em uma área me parece que o senhor compreende especialidade no caso dos DHPs essa medida foi apontada pela Tuvisud para a Vale só para corrigir eu não tenho nenhum conhecimento técnico em DHP não é minha área eu sou engenheiro mas a liquefação não não é minha área eu não sou geotécnico esse ramo de especialidade é da geotecnia quem estuda a liquefação a minha área só para exemplificar mas a presença de um volume de água maior na barragem se for esse estudo para dimensionamento de um vertedor de um ladrão da barragem isso cabe a mim uma atribuição de avaliar esses estudos isso uma especialidade da Pótamos também agora estudos de percolação água interna na barragem isso foge completamente a minha a minha especialidade técnica a minha formação esse tipo de análise é uma análise feita por geotécnicos e muitas vezes alimentadas por hidrogeólogos que é o caso do profissional César Grandchamp por exemplo e geotécnicos os geotécnicos da área operacional agora o senhor ficou sabendo se a Vale atendeu essas recomendações eu não consigo precisar de quem partiu a recomendação eu consigo precisar que isso foi definido em uma reunião de dezembro em que a geotecnia operacional na figura do César Grandchamp afirmou ter expertise para realizar esse tipo de obra que era de conhecimento deles que eles conseguiam fazer esse tipo de de intervenção e assim foi definido em reunião e assim foi feito pela própria geotecnia operacional e o senhor teve conhecimento do incidente ocorrido em 11 de junho de 2018 durante a instalação do 15º Dreno eu tive conhecimento após a ocorrência não no mesmo dia não tive conhecimento de quais ações foram tomadas o que me foi relatado depois pela própria Marilene Lopes que foi a campo foi com o engenheiro geotécnico Wagner Castro e ela acompanhou as ações acompanhou o que foi feito ela me relatou posteriormente esse evento que a situação já estava sob controle bem pelo que o senhor ouviu ao se interromper a instalação dos drenos em razão desse incidente a Vale não deveria ter ensejado a aplicação imediata de outra medida para reduzir o nível de água na barragem excelência essa por não conhecer bem a barragem não ser o técnico dessa estrutura não conhecer do monitoramento não ter um conhecimento geotécnico eu seria leviano responder essa pergunta não consigo te ajudar nesse questionamento e pela sua formação geral e também pelas reuniões o senhor poderia dizer como se deu a dinâmica do rompimento da barragem não tenho não tenho condições eu sei que há uma investigação que isso está sendo analisado e foge completamente ao meu conhecimento o que pode ter ocorrido naquela barragem o senhor tem conhecimento se algum tipo de drenagem foi instalada e estava funcionando entre o dique de partida e a primeira grande berma não tem conhecimento excelência bem de acordo com os vídeos divulgados a barragem começa a romper exatamente pela parte inferior entre o dique de partida e a primeira grande berma aparentemente há extravasamento de grande quantidade de água em trechos dessa parte da barragem no momento do seu rompimento próximo de onde se tentou instalar o 15º dreno eventual ausência de drenagem nessa parte da barragem poderia gerar acúmulo excessivo de água e provocar a liquefação excelência não consigo te responder e gostaria também de afirmar que fui nessa barragem somente duas ou três vezes fui nessa mina somente duas ou três vezes então eu não tenho conhecimento do detalhe dessa estrutura do detalhe da liquefação dos detalhes do problema então eu não consigo realmente responder secretariando as várias reuniões o depoente tem ciência que nos dois meses que precederam o rompimento da barragem inclusive dois dias antes houve alteração anormal nos valores medidos pelos piesômetros não tinha conhecimento dessa informação nenhum conhecimento fui a ter conhecimento somente após a ruptura e gostaria de deixar claro as informações que chegavam para mim os reportes que era da geotecnia operacional que a barragem vinha incrementando a segurança que o nível de segurança vinha aumentando que o nível freático vinha baixando então eram os únicos reportes que eu recebia nunca recebi nenhum reporte de anomalia ou de qualquer indício de ruptura pela área operacional que é a responsável pela segurança dessa estrutura então o senhor está afirmando que nessas reuniões nesses encontros não eram relatados indícios de instabilidade na estrutura da barragem não era relatado e também só para a gente voltar na linha do tempo da minha participação na barragem 1 minhas atividades encerraram com a revisão periódica em junho de 18 e posteriormente com a atualização da análise de risco em julho de 18 posteriormente eu não realizei mais nenhum trabalho na barragem 1 e não participava das reuniões a não ser muito pontual quando convidado não participava dessas reuniões bem se eu tiver equivocado o senhor me corrija mas o senhor esteve na CPI do Senado estive na CPI do Senado me parece que lá o senhor teria dito que os riscos da barragem apesar de não serem iminentes foram apresentados para a diretoria da Vale queria saber se o senhor confirma essa afirmação aqui excelência eu confirmo essa informação trago também a lista de presença do painel em que mostra todas as pessoas que tiveram acesso aqui se for de interesse da comissão tanto do painel nacional e internacional o presidente pela ordem já está em mãos se ele puder fornecer essa lista agora seria pedir assessoria por favor o presidente pela ordem podia já pegar então a assessoria para recolher os e-mails que foram definidos se já estiver de posse do depoente é esse é esse aí eu vou então o senhor está isso é uma confirmação importante deixa eu detalhar um pouco mais essa resposta primeiro os riscos não como todos os serviços externos lá na Vale definido pela liderança quem definia isso é a chefia nenhum é realizado na minha gerência por nenhum integrante da gerência todos os serviços são contratados externamente por empresas especializadas quem fez o cálculo dos riscos quem apontava os riscos eram empresas especialistas no caso da barragem foi a empresa o consórcio Potamus e Tuvisud e que terminaram o trabalho com o consórcio com o timbre das três empresas do consórcio no último relatório de risco esses resultados eram compilados por uma equipe da gerência da qual eu participava outros integrantes compilavam esses resultados esses resultados eram compilados em uma apresentação powerpoint era só copiava e colava os resultados desses riscos e conforme determinação também da minha gerente por eu ter facilidade por eu falar inglês segundo ela eu ter facilidade de exposição de trabalho que eu fizesse essa apresentação no painel de especialistas internacional e todos esses dados novamente estavam disponíveis no banco de dados da empresa o GRG em que os geotecos e todos possuem acesso tanto a informação resumida do risco quanto também ao relatório completo e aí foi feita essa apresentação no painel de especialistas internacional em que mostravam riscos dessa estrutura em outubro riscos após que foram calculados após a revisão periódica e no último dia do painel eram esses resultados de forma compilada de forma resumida era apresentada pelos próprios especialistas para os diretores presentes que eram participavam desse último dia no caso participavam o diretor Lúcio Cavalli e Silmar Silva e também o painel apresentava como foi apresentado pela própria Tuvisud nesse painel de outubro de 2018 os resultados da revisão periódica o trabalho da revisão periódica e isso também foi apresentado para todos esses diretores se eu não considero uma contradição a tranquilidade dos ou da parte técnica da Vale em relação ao fator 1.09 ao mesmo tempo que havia apresentação de determinados riscos para a barragem é importante destacar a diferença desses dois escopos apesar de não seja o técnico não conseguir avaliar riscos de liquefação nem fatores de segurança de liquefação o estudo de uma análise de risco ela é importante em qualquer empreendimento de risco em qualquer obra de engenharia em qualquer empreendedor que desenvolve atividades de risco até mesmo por precaução como a indústria aeronáutica por exemplo esses estudos eles são baseados em cenários e hipóteses seria por exemplo dizer um exercício de futurologia de prognóstico baseado em análises estatísticas você faz toda uma análise estatística e define uma probabilidade de falha uma possibilidade de falha esses cálculos feitos pela Tuvisud e pela Apótamos deu essa possibilidade entre um e mil anos e um e dez mil anos então são coisas distintas entre a declaração de estabilidade e esse estudo de risco prognóstico e com esses valores que não alarmaram os geotécnicos especializados no tema bem senhor Felipe na estrutura da Vale o senhor disse que o senhor Lúcio Cavalli exatamente e o senhor Silmar Silva um diretor de planejamento outro diretor de operações do corredor sudeste exatamente o senhor tem conhecimento se o diretor executivo Popinga também teria conhecimento não tem esse conhecimento já está bastante acima da minha hierarquia não tinha nenhum contato nunca fiz nenhuma reunião com o Peter Popinga então não tem esse conhecimento bem o senhor sabe tem conhecimento se a Vale em algum momento cogitou acionar o plano de ação de emergência da barragem B1 não não tem essa informação também deixar claro que o Pai BM é uma atribuição da geotecnia operacional eu não tinha nenhuma participação no Pai BM não elaborei o documento não sei os detalhes do documento então não não consigo te responder essa essa pergunta o senhor falou dos painéis que são importantes porque nele inclusive o caso específico da barragem B1 foi foi discutido o último foi em 2018 o último painel foi em outubro de 2018 outubro de 2018 os próprios especialistas foram na barragem 1 nesse painel teve uma visita de campo os especialistas foram na barragem 1 e viram as condições que ela estava sem nenhuma deposição de rejeito sem água no reservatório segundo os especialistas diretores da Vale participavam como ouvintes nesses painéis eles participavam da reunião de fechamento em que aí era uma reunião menor em que os especialistas apresentavam diretamente para os diretores o público-alvo eram os diretores e os gerentes e a liderança de geotecnia também o gerente executivo os gerentes executivos que eventualmente estivessem presentes e os gerentes de geotecnia então como o senhor mencionou o senhor Lúcio Cavalho e o senhor Silmar Silva neste outubro de 2018 participaram tanto de outubro de 2018 quanto de novembro de 2017 e neles nestes painéis esses riscos foram apresentados foram apresentados os estudos de estabilidade dessa barragem e no de 2018 foi apresentada uma consolidação do trabalho de riscos calculado pelas empresas e finalizados em julho de 2018 o senhor lembra das medidas recomendadas nesse último painel não não me lembro não cabia a mim avaliar essas medidas do painel então eu não consigo precisar com detalhe o que eu lembro após a altura o que eu lembro era que o painel falou que as análises da Tuvisud estavam corretas e pareciam rigorosas mas que deveriam se tomar cuidados em medidas de intervenções em qualquer intervenção nessa barragem e há registro dessas medidas em intervenções? ao final quando finalizava o painel a minha gerente Marilene Lopes encaminhou o relatório para os diretores e para o gerente executivo eu trago esse e-mail aqui também em que a Marilene fala da maturidade da gestão de risco do avanço que a Vale tinha que avançar que era um processo em construção em uma melhoria contínua e também menciona a questão que a barragem 1 requeria mais investigações e monitoramento de campo eu trago esse e-mail em que é encaminhado para os diretores Silmar Silva Lúcio Cavalli entre outros gerentes executivos presidente pediu com permissão de vossa excelência pediu o depoente se ele pode fornecer cópia do e-mail que ele está apresentando para a CPI eu pediria assessoria ou a Carolina ou a Jamila que pudesse ok presidente deputado sargento Rodrigues agradecendo a participação do deputado André Quintão com a palavra do deputado sargento Rodrigues presidente parte das perguntas respondidas pelo senhor Felipe já foram contempladas e algumas a gente gostaria de esclarecer quando foi perguntado há quanto tempo o senhor trabalha na empresa vale o senhor trouxe uma resposta até mais ampla o senhor disse o seguinte que está afastado do trabalho eu gostaria de saber a partir de quando o senhor foi afastado e por qual motivo o senhor foi afastado eu fui afastado acho que no início de março deste ano deste ano por determinação do ministério público logo após a minha saída da prisão eu fui eu fui afastado pelo ministério público ok senhor Felipe Figueiredo por determinação por recomendação do ministério público da qual de maneira a contribuir com todas as investigações eu me afastei da empresa solicitei para a empresa o meu afastamento o que foi acatado pela própria empresa qual funcionário da Vale era responsável por gerir os contratos entre a Vale e as empresas Pótamos e Tuvisud a gestora do contrato Pótamos e Tuvisud é minha superior direta Marilene Lopes qual setor e quais funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 da mina córrego do feijão essa responsabilidade de inspeção e monitoramento é da geotecnia operacional até a notação de responsabilidade técnica junto ao CREA é de uma geotecnia da área operacional Cristina Malheiros ela que deve inserir todas essas inspeções num sistema da ANM chamado SIGBM deve avaliar o monitoramento deve indicar se houve mudança no fator de segurança então é da geotecnia operacional o senhor sabe nos informar quais os funcionários da Vale participavam das diversas reuniões havidas entre a Vale e a Tuvisute eram vários profissionais muitas vezes participavam a liderança nas reuniões mais importantes participavam Alexandre Campanha Marilene Lopes César Grandchamp participava o geotécnico especialista e que trabalhou nessa barragem durante vários anos o Washington Pirate participava também o geotécnico da área operacional considerado mais experiente em liquefação o funcionário João Paulo participava um consultor da Vale professor da UNB e membro do painel de especialistas o professor André Assis que fazia reuniões mensais na Vale então o professor André Assis participava então eram reuniões que tinham um corpo geotécnico e participava da Tuvisud os especialistas da Tuvisud um corpo geotécnico muito grande O senhor já se reuniu com a Tuvisud representando a Vale para discutir assuntos relacionados à estabilidade da barragem 1? Eu só para destacar eu nunca não sou representante da Vale nunca poderia fazer esse papel não sou representante legal da empresa nunca me reuni sozinho com a Tuvisud para discutir esse assunto mesmo porque eu não consigo argumentar não ter argumentação técnica entendeu os critérios então todas as reuniões para discutir esse assunto era contava com os geotécnicos experientes com os geotécnicos da Vale principalmente da área operacional e da área corporativa participava o geotécnico Washington Piretti e Wagner Castro quais os funcionários da Vale responsáveis pelo setor de análise de segurança o responsável pela gestão de segurança da estrutura é a área operacional a gerência operacional então quem é a geotécnica responsável pela B1 é a Cristina Malheiros e seu líder superior o seu superior imediato é o gerente Renzo Albiere o senhor tinha conhecimento das recomendações indicadas na revisão periódica elaborada pela Tuvisud em junho de 2018 e a Vale adotou as recomendações? eu tinha conhecimento que algumas recomendações foram feitas mas eu não posso responder se a Vale adotou todas essas recomendações quais recomendações foram adotadas porque também conforme era informada pela minha chefe pela Marilene Lopes e governança da Vale de geotecnia era que todas as recomendações de revisão periódica recomendações de auditoria externa de segurança ou qualquer recomendação associada a uma barragem é de responsabilidade da geotecnia operacional então quem consegue te responder precisamente em detalhes o que foi feito quantas recomendações foram atendidas ou não são os representantes da geotecnia operacional os dados discrepantes constantes das leituras dos piesômetros automatizados instalados na barragem B1 e que foram constatados em 23 de janeiro de 2019 por Denis Valentim funcionário da Tuvisud ensejaria o acionamento do PAI-BM por par da Vale não tenho não recebi essas informações não tenho esse conhecimento agora na minha opinião pessoal eu não estava no PAI-BM a minha opinião pessoal é que sempre que detecta alguma anomalia algum problema na barragem eu acho que seria prudente acionar o plano de ação emergencial avaliar depois avaliar a situação em campo e se verificasse em campo que aquela situação não era emergencial encerrar o PAI-BM isso seria uma medida de precaução visando a preservação de perdas de vidas então mas essa é uma opinião minha e eu não tinha nenhuma participação nesse plano ok na estrutura hierárquica superior do senhor quais gerentes e diretores executivos participavam dos painéis promovidos pela Vale para discutir a segurança das barragens excelência conforme eu respondi minha gerente a Marilene Lopes meu gerente executivo Alexandre Campanha os diretores participavam no último dia do painel e da geotecnia operacional a mesma coisa os geotécnicos que estão no meu mesmo nível hierárquico os gerentes de geotecnia e os gerentes executivos de geotecnia e o diretor operacional no caso Silmar o senhor diz diretor operacional o senhor sabe quem formar o nome? Silmar Silva se não fosse declarada a estabilidade da barragem B1 da mina córrego do feijão as atividades daquele complexo deveriam ser paralisadas? não tenho não foge totalmente da minha alçada esse tipo de informação não tem não sei mas o que minha opinião era que as atividades poderiam ser paralisadas na barragem mas a barragem já estava paralisada a barragem já estava desativada então acredito que uma declaração sem a declaração de estabilidade não iria trazer nenhuma consequência para a estrutura que já estava interditada houve um fraturamento hidráulico em junho de 2018 quando a implantação de um DHP o dreno na barragem B1 o que foi feito para solucionar o referido fraturamento hidráulico o senhor pode nos informar? excelência excelência sargento eu não tenho conforme reportei também para o deputado André então não tenho o detalhamento desse fraturamento hidráulico não tenho o detalhamento do que foi feito em todo o detalhe que foi feito todas as correções todas as ações intervenções foram feitas pela própria gerência operacional a Cristina a Cristina Malheiros acompanhou todo o processo o geotécnico Gustavo Marçal acompanhou então eles conseguem dar o detalhe do que foi feito mesmo porque também foge muito da minha área é uma área muito afeita a geotecnia esse tipo de intervenção esse tipo de problema então não consigo te falar o que eu consigo falar o que foi reportado pela minha chefe a minha chefe reportou para mim que a situação estava sob controle é isso que eu consigo reportar o senhor fazia estudos de ruptura hipotética de barragem de mineração? eu não fazia na Vale conforme eu mencionei eu não fazia os estudos mas eu acompanhava os estudos de ruptura hipotética isso sim está relacionado a minha área de formação acadêmica então eu acompanhava os serviços de estudo de ruptura hipotética e esse no caso da barragem 1 o estudo que foi feito pela Pótamos o senhor tinha conhecimento que a mancha de inundação do downbreak da barragem B1 atingiria a área administrativa e o refeitório da mina córrego do feijão? quem mais detinha o conhecimento desses fatos seguindo a estrutura hierárquica superior partindo do seu cargo? essa informação era uma informação pública todos tinham conhecimento quem estava no plano de ação emergencial traz esse mapa de inundação traz todos esses impactos houve treinamentos da qual eu não participei porque eu não estava nesse plano tinham treinamentos realizados pela geotecnia operacional em relação às ações emergenciais que foi feito isso foi discutido também com a defesa civil a defesa civil também tinha conforme me era mencionado que tinha esse conhecimento desses simulados então essa era uma informação de amplo conhecimento dentro da empresa mesmo pela proximidade entre as instalações e a barragem isso era evidente e de conhecimento dentro da Vale senhor Felipe após o rompimento da barragem qual providência foi tomada pelo senhor ou qual determinação o senhor recebeu e de quem recebeu após a ruptura da barragem nós entramos lá na na MAC em um estado de plantão de trabalhar incansavelmente orientações da minha da minha gerente eu não saí da MAC eu fiquei na mina de águas claras todo o tempo nossa função era organizar toda a documentação auxiliar nos questionamentos da ANM que foi lá na mina de águas claras auxiliar nos responder os questionamentos do Ministério Público da Polícia Federal e também em relativo a minha área de atuação solicitar a pedido da Marilene Lopes solicitar para Apótamos que fizesse uma atualização uma revisão dos estudos de ruptura após a ocorrência da barragem 1 para que esse estudo refletisse a situação da B6 a situação da barragem então eu também acompanhei esses serviços que estavam sendo feitos pela Apótamos a barragem B3 e B4 se encontra em São Sebastião das Águas Claras não é isso? é mas eu não tenho conhecimento sobre essa estrutura eu nunca trabalhei com essa estrutura não tenho nenhum conhecimento sobre a barragem B3 e B4 o senhor disse que o senhor citou aqui a MAC é a mina de Águas Claras pois é ela fica ali em Nova Lima ali atrás do Belvedere ali o sistema de pizômetros que houve aqui dito pelo senhor Hélio Márcio dos pizômetros que foram instalados na barragem B1 houve uma discrepância das informações de pizômetros esses pizômetros também estão instalados nessa nessas barragens lá em Nova Lima todas todas as barragens possuem instrumentação possuem pesômetro então isso é uma é uma medida de é uma medida de monitoramento de controle é só para deixar claro também que eu nunca li um pesômetro na vida nunca fiz monitoramento da barragem então não consigo detalhar nada a respeito de de pesômetros mas toda barragem possui instrumentação para o monitoramento ok presidente agradecendo a participação do deputado sargento Rodrigues vice-presidente da comissão deputado Noraldino Júnior senhor presidente serei breve porque grande parte das minhas das minhas dos meus questionamentos já foram feitos pelos colegas primeiro eu queria só pedir para que não tratasse do rompimento como uma tragédia porque a tragédia é algo inevitável produto do destino e o que aconteceu em Brumadinho era inevitável era previsível e era evitável eu queria perguntar se o por que o senhor optou por arcar com as despesas de advogado e não aceitou o advogado da Vale conforme foi me foi informado pelo RH da empresa no meu cargo técnico no meu cargo na empresa na minha hierarquia eu não tenho direito a um advogado da minha escolha da minha própria escolha a empresa faz uma escolha de um escritório de advocacia esse escritório defende juntamente defender comigo defenderia outras pessoas e nesse não tinha também nenhum seguro de advogado então nesse nesse momento em uma discussão com a minha própria família foi uma discussão pessoal com meus familiares em que nós optamos por contratar um advogado específico para defender os meus interesses e não os eventuais interesses da empresa também cabe dizer que a Vale ofereceu um escritório de advocacia que me defendeu que era meu advogado no início e que fez um excelente trabalho para que eu não ficasse preso e conseguiu minha liberdade e após essa saída da prisão temporária eu escolhi junto com minha família um outro escritório de advocacia deixa eu fazer uma pergunta para o senhor o senhor teve entre junho de 2018 até janeiro alguma alteração nas remunerações que o senhor teve pela Vale alguma premiação alguma alteração na remuneração recebida não não tinha nenhuma premiação isso não ocorreu teve um engenheiro de nome Lucas Brasil que pediu demissão da empresa ele que ele tinha entrado junto comigo da empresa ele deixou a empresa e eu assumi um cargo na mesma gerência continuei reportando a Marilene que era o cargo do Lucas Brasil por ter essa vaga quando ele saiu da empresa e essa seria uma promoção no caso o senhor pode ser encarada como uma promoção ok o senhor sabe informar quem que teria o poder para paralisar as atividades também foge não é da minha alçada essa eu no meu cargo eu nunca poderia ter uma ação como essa isso é muito longe de mim mas o que me era informado era que o dono da operação poderia paralisar as atividades no caso o dono dessa mina é o profissional Rodrigo Melo e aí todos os profissionais na hierarquia acima dele poderia parar essa qualquer atividade e remover instalações e essa atribuição é uma atribuição conforme era reportado pela Marilene pelo Alexandre Campanha que era uma atribuição do gerente executivo dono da mina o depoente participou de várias reuniões com a Turi Sud eu queria perguntar como é que era essa relação quem que era o elo entre o escalão do senhor com a direção da Vale a pessoa encarregada de fazer o diálogo hierárquico que o senhor pudesse passar para nós o fluxo de informações a minha relação com a Turi Sud sempre foi muito respeitosa sempre considerei o Makoto Namba um profissional geotécnico respeitado no meio de grande renome o engenheiro Marlísio que era responsável era um geotécnico extremamente capacitado e dentro da minha hierarquia participava a Marilene e o Alexandre Campanha em reuniões e questões mais estratégicas questões de definição qualquer tomada de decisão era feita com a minha gerente ou com o gerente César Grandchamp ou com o gerente Renzo Bieri ou com o Alexandre Campanha na minha posição eu não tinha nenhum poder de tomada de decisão não tinha poder de definir nada com a Turi Sud e queria deixar claro muito menos qual o fator de segurança era apropriado e muito menos a questão relacionada a declaração de condição de estabilidade o depoente fala isso com relação ao senhor Macoto até da sua seriedade da confiança que o depoente tem no senhor Macoto e o senhor Macoto fala em depoimento em pressão para assinar o laudo pressão da Vale para que ele assinasse o laudo o que o senhor acha dessa afirmação do senhor Macoto eu acho essa afirmação absurda eu nunca vi nenhum tipo de pressão na Vale acho absurdo ele informar que tinha que tenha ouvido pressão em algum momento eu não presenciei nenhuma pressão nesse sentido então eu desconsidero essa afirmação do Macoto e dando que ele assinou a Turi Sud assinou três declarações de estabilidade para essa estrutura então ele foi pressionado todas as vezes então eu não não considero essa afirmação verdade do Macoto mas o depoente acaba de falar que tem plena confiança nos trabalhos do Macoto na sua integridade e o senhor Macoto Namba fala que foi pressionado a dar esse laudo de estabilidade o que você explicasse essas duas declarações do senhor ok excelência o que eu gostaria de falar da parte técnica do Macoto da parte que ele participava das reuniões seu posicionamento nas reuniões era o que eu enxergava a época no Macoto via ter conhecimento desses depoimentos após a ruptura da barragem então a época do trabalho quando eram feitas as reuniões eu tinha respeito pela posição do Macoto e considerava ele um profissional experiente depois que o depoente do seu afastamento da empresa o depoente foi procurado ou contactado pela senhora Cristina ou por algum outro superior hierárquico não fui procurado não tem contato com nenhuma pessoa da Vale estou completamente afastado o meu contato é exclusivamente com meus advogados tem ficado restrito muito ao seio familiar amigos muito próximos então profissionalmente amigos de trabalho não tem mais nenhum contato a última pergunta para o depoente o depoente em todas as alegações aqui feitas por diversos deputados ficou claro o clima de instabilidade em relação a barragem de Brumadinho laudos contrários uma divergência de informações apontamentos de risco de rompimentos da qual o depoente participou dessas reuniões os apontamentos das inconformidades dos dados eu queria saber se o depoente diante de todas essas informações e diante da última informação dos laudos do piezômetro dos dados dos últimos piezômetros o senhor teria coragem de ficar na área administrativa da barragem B1 após as informações com os conhecimentos que o senhor tem excelência eu não trabalharia na mina por não ser geotécnico mas eu na barragem não conseguiria fazer monitoramento mas eu ficaria na mina um amigo meu que estava dentro do refeitório que foi preso junto comigo o Arthur ele conseguiu escapar do refeitório confiava muito nas análises dos geotécnicos nos consultores da Vale fomos com os especialistas nessa estrutura em outubro de 18 eu fui com eles porque por falar inglês eu ia junto recebi os especialistas fui nessa barragem em nenhum momento foi reportado qualquer indício de ruptura eminente então eu iria para essa barragem quanto fiz quantos colegas meus de mesa foram nessa barragem dois dias antes da ruptura para fazer uma inspeção então havia realmente um risco um risco possível enquadrado numa numa zona de alerta que demanda os controles mas não era um risco iminente nem uma situação de emergência excelência o depoente colocou sobre a promoção que o depoente teve nesse período eu queria só para que o depoente colocasse qual é a promoção qual foi a promoção qual o cargo que o depoente ocupava e passou a ocupar e qual foi a data específica da promoção do depoente eu não lembro com precisão a data específica eu lembro o mês que deve ter sido por volta de outubro ou novembro como o Lucas Brasil era o único especialista em engenharia de recursos hídricos na Vale dentro da minha gerência da minha gerência executiva eu tinha um cargo de engenheiro master em engenharia de recursos hídricos quando o Lucas pediu demissão da empresa me foi ofertado o cargo de engenharia em recursos hídricos especialista em recursos hídricos foi essa promoção que eu tive no final do ano de 2018 muito obrigado senhor presidente muito obrigado depoente agradecer a participação do deputado Noraldino pergunta do deputado Gleicon Franco eu tenho uma dúvida só senhor presidente aproveito a oportunidade para complementar os examinais deputados senhor Felipe quando o senhor coloca que na opinião do senhor a questão é uma opinião pessoal até quando o senhor teve acesso aos dados discrepantes que o senhor achava que devia a campo fazer novas análises o senhor colocou aí não desculpe excelência eu coloquei que tinha que acionar o PAI-BM em seguida avaliar os instrumentos isso é a minha percepção de risco e a minha forma que eu atuaria na situação exatamente o senhor teve oportunidade em alguma reunião ao senhor superior externar essa sua opinião ou nunca me foi perguntado eu nunca nem soube se eles cogitaram ou não e de colocar não sabia desses dados discrepantes por isso isso é impensável nunca aconteceu ok presidente uma só a última pergunta eu queria perguntar o depoente o depoente tem conhecimento de que houve a licença para o descomissionamento da barragem foi concedida para a barragem B1 eu queria perguntar o depoente se o depoente tem conhecimento se alguma intervenção foi feita na barragem B1 em decorrência dessa licença que a avalia obteve excelência não tive não tem nessa informação não participava desse projeto de descomissionamento então eu não consigo infelizmente responder o seu questionamento obrigado bem eu quero agradecer a presença a participação a colaboração do senhor Felipe Figueiredo Rocha também um dos nossos depoentes do dia de hoje a sua advogada senhora Rogéria vamos suspender a reunião por alguns minutos para podermos o despedir do depoente em seguida ouvirmos a senhora Marilene Cristina Oliveira Lopes Assis Araúl direitos e garantias serão observados entre eles o direito ao silêncio e o acompanhamento de advogado o presidente indaga a investigada se já teve contato com o seu advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo sim excelência já tive obrigada indaga em seguida se a investigada fará o uso do direito ao silêncio ou se responderá as perguntas formuladas pela comissão excelência eu responderei todas as perguntas eu estou à disposição da comissão e como fiz em outros depoimentos estou aqui para contribuir com os trabalhos dessa comissão muito obrigado já agradecendo de antemão eu relembro ainda os colegas parlamentares que conforme acordo de procedimentos aprovado por esta comissão em sua argüição o convocado deverá ser tratado com devido respeito sem agressividade truculência ou deboche eu vou passar já a palavra ao deputado relator André Quintão agradecendo mais uma vez a presença dos deputados André Quintão relator deputado sargento Rodrigues deputado Gleicon Franco e deputado Noraldino Júnior que estão conosco aqui desde o início dos trabalhos são membros efetivos da comissão deputado André Quintão para os seus questionamentos iniciais bom dia bom dia senhora Marilene qual é ou era o cargo ou função da depoente na empresa Vale S.A. excelência meu cargo é gerente de gestão de estruturas geotécnicas quais são as atribuições excelência a minha área é uma área exclusivamente administrativa é uma área eu e minha equipe sempre trabalhamos no centro administrativo da Vale na mina de águas claras a minha gerência está dentro de uma diretoria de planejamento e desenvolvimento então o escopo da minha gerência envolve trabalhos de desenvolvimento de processo desenvolvimento de melhorias gestão de informação e desenvolvimento de projetos de desenvolvimento tecnológico e projetos de longo prazo as auditorias externas contratadas para a declaração de estabilidade estavam vinculadas a excelência não as auditorias externas eram eram conduzidas e estavam sob a responsabilidade do engenheiro especialista Washington Piretti ligado diretamente ao gerente executivo Alexandre Campanha Washington Piretti não faz parte da minha equipe quem eram seus superiores os meus superiores eram o senhor Alexandre Campanha que era o gerente executivo que era ligado ao diretor de planejamento e desenvolvimento senhor Lúcio Cavalli ligado ao diretor executivo de ferrozes e carvão senhor Peter Popinga ligado diretamente ao diretor presidente senhor Fábio em relação a barragem B1 quais eram as suas responsabilidades excelência eu nunca tive eu nunca trabalhei na operação eu nunca tive nenhuma responsabilidade ligada à operação todo o meu trabalho era administrativo o meu trabalho relacionado a barragem B1 se restringia a análise a gestão do contrato da análise de risco e da revisão periódica de segurança de barragens essa gestão era uma gestão exclusivamente administrativa a minha área ela dava esse suporte de gestão administrativa para toda a área de ferrosos e carvão então eram mais de 100 estruturas essa gestão ela incluía a organização das reuniões com as áreas operacionais acompanhamento dos cronogramas avaliação das medições para verificar se o que estava sendo medido era o que estava sendo entregue mas todo acompanhamento técnico e avaliação dos resultados técnicos das empresas especialistas era feito por cada geotecnia operacional por cada responsável técnico que é o único que tem condições de falar se os resultados referentes àquela estrutura que ela conhece o comportamento são coerentes ou não a minha equipe eu inclusive nós não temos o acesso liberado às operações inclusive às barragens toda e qualquer ida a essas estruturas tem que ser acompanhada pela geotecnia operacional que é quem responde pela segurança da barragem especificamente na execução do contrato firmado com o consórcio pótamos e tuvisud em relação a barragem B1 qual é a participação da depoente? Excelência o consórcio pótamos tuvisud ele foi formado quando a área de suprimentos lançou uma concorrência para a execução das análises de riscos a pótamos o trabalho era multidisciplinar a nossa área elaborou a especificação técnica sobre esse trabalho passou para a área de suprimentos da Vale que convocou as empresas para participar do processo o trabalho era multidisciplinar a pótamos como era uma empresa especialista apenas em recursos hídricos hidrologias hidráulicas solicitou a área de suprimentos da Vale que autorizasse entrar em consórcio com a tuvisud a área de suprimentos autorizou e o consórcio foi vencedor da análise de risco de algumas barragens 25 barragens de dano potencial alto da Vale esse contrato previa a realização de análise de risco monetizado sim excelência a especificação técnica previa a elaboração da análise de risco monetizado conforme a metodologia desenvolvida pela Vale e nele estava prevista a elaboração do plano de ação de emergência e emissão de declaração de estabilidade da barragem eles estavam no escopo desse contrato não excelência nunca esteve no contrato da análise de risco a elaboração de plano de ação emergencial porque a ação emergencial ela está totalmente ligada a uma ação acionada pela geotecnia operacional que está no dia a dia da estrutura a análise de risco é uma análise de simulações hipotéticas que tem o foco preventivo o objetivo é fazer análises hipotéticas e também não tinha nenhuma vinculação de declaração de estabilidade associada a esse contrato de análise de risco a depoente conhecia o resultado do estudo de risco monetizado sim excelência eu conhecia o resultado não só dessa estrutura mas de todas as outras para qual esse trabalho foi executado na área de ferrozes porque uma das atribuições da minha área era a consolidação dessas informações a empresa tinha ciência dos resultados dos cálculos de probabilidade de falha por liquefação e instabilização de piping na barragem B1 sim excelência todos os resultados foram amplamente divulgados as empresas contratadas para fazer as análises apresentaram esses resultados nos painéis de especialista internacional nos painéis de especialista internacional participavam todas as geotecnias operacionais todos os responsáveis pela gestão de segurança da estrutura os responsáveis técnicos no último dia participava a diretoria quando era então apresentado um sumário dos resultados do painel ao final de cada painel eu mesma encaminhava para todos os diretores todos os gerentes executivos de geotecnia todos os gerentes de área de geotecnia os resultados do painel o relatório do painel elaborado pelo painel esses resultados também foram apresentados no comitê de liderança de geotecnia especificamente em 2018 foi apresentado em março no comitê de março de 2018 e no comitê de novembro de 2018 onde participavam todos os gerentes executivos de geotecnia todos os gerentes de área de geotecnia da operação que eram os donos da estrutura e responsáveis por implementar qualquer ação necessária de segurança para as estruturas e por fim foram apresentados nos comitês executivos da área de risco corporativo da Vale no subcomitê de risco operacional liderado pelo senhor Eduardo Montarrois e no comitê executivo de riscos liderado pelo diretor executivo Luciano Ciani nessa estrutura de comunicação interna de divulgação o diretor executivo e o presidente recebiam? excelência eu não posso afirmar porque esse não é um nível de informação que a minha gerência chega o que eu posso afirmar é que chegou até o nível de diretor que eu reportei através de e-mails resultados do painel de especialista agora como é a comunicação do gerente executivo para cima para o diretor executivo para o presidente eu não sei afirmar talvez nós tenhamos essa oportunidade porque nós convocaremos o diretor de planejamento Lúcio Cavalli e o diretor de operações Silmar Silva inclusive a gente poderia fazer o requerimento e aprovar hoje exatamente eu vou pedir aqui a consultoria presidindo aqui interinamente os trabalhos que elabore o devido requerimento fundamentado inclusive com base nos depoimentos aqui prestados pelo senhor Hélio Márcio Lopes pelo senhor Felipe Figueiredo e também agora com relação ao depoimento da senhora Marilene Cristina que elabore o competente requerimento de convocação dos dois diretores os fatores de segurança encontrados atendiam aos critérios consagrados de projeto e pela prática de gestão internacional excelência os fatores de segurança encontrados como eu mencionei todo o trabalho desenvolvido ao longo das análises das empresas especialistas é feito junto com o geotécnico responsável pela estrutura que conhece a estrutura e conhece o comportamento da estrutura somente quem lida com essa gestão de segurança sabe dizer se um fator de segurança está adequado ou não para essa estrutura no caso de todas as análises que foram feitas a operação participou das discussões validou os resultados apresentados pelas empresas especialistas inclusive validou os relatórios avaliou e validou os relatórios que foram apresentados então portanto somente nessa equipe pode dizer se os fatores de segurança são adequados ou não a empresa Vale SA estabeleceu meta em termos de valor ou número para o nível mínimo de segurança para o fator de estabilidade da barragem B1 excelência essas metas nunca foram definidas em relação a fator de segurança porque isso como eu mencionei a segurança de uma estrutura ela tem que ser avaliada por quem conhece a estrutura então o nível de segurança adequado o fator de segurança adequado tem que ser definido por cada responsável cada estrutura tem inclusive uma anotação de responsabilidade técnica então esse geotécnico é que sabe qual é o fator de segurança adequado para a estrutura então nunca houve uma definição o painel de especialista internacional ele trouxe referências para serem atingidas como objetivo mas nunca especificou um fator de segurança para nenhuma estrutura que foi analisada ou apresentada senhora sabe me dizer porque que a avalia considerou aceitável o fator de segurança 1.09 em condição não drenada para pico gatilho na barragem B1 excelência essa avaliação é uma avaliação feita pela me desculpe mas mais uma vez pela responsável técnico pela estrutura ela a análise na condição não drenada era uma simulação hipotética a informação que eu tenho é que essa equipe de operação considerava que a barragem estava na condição drenada e que portanto o fator de segurança para essa condição era um fator de segurança 1.6 e portanto a geotecnia operacional que era responsável por avaliar ou aceitar que era responsável por aceitar esse fator de segurança considerou adequados os estudos que foram apresentados em documentos e depoimentos anteriores senhora Marilene há uma grande fica claro que a empresa Pótamos discordava da declaração de condição de estabilidade assinada pela Tuvisud com o fator de segurança 1.09 que as duas chegaram nesse fator essa informação essa discordância a senhora tinha conhecimento? Excelência essa discordância o consórcio Pótamos Tuvisud eles tinham o trabalho interno deles e essa discordância deveria estar no contexto das discussões técnicas deles a empresa Pótamos ela estava contratada dentro do consórcio para fazer análise de risco e ela não estava contratada para revisão periódica de segurança de barragens então o que havia muita discordância muita discussão não discordância mas discussão era sobre os modelos de engenharia mas a decisão sobre a emissão ou não de uma declaração de estabilidade era exclusivamente da Tuvisud e da geotecnia operacional que tinha que validar e avaliar esses resultados inclusive assina conjuntamente com a empresa especialista a declaração de estabilidade Foi encontrada alguma divergência nos últimos 5 anos em relação a esses laudes e relatórios das auditorias técnicas de segurança ou das revisões periódicas? Excelência eu não consigo afirmar porque eu não sou especial apesar de ser engenheira geotécnica o assunto liquefação é muito complexo ele exige uma especialização mas o que eu consigo afirmar é que anteriormente existiam estudos feitos com um modelo de engenharia pela empresa geoconsultoria onde ela adotava um modelo de engenharia que chegava num fator de segurança na condição não drenada igual a 1.3 e posteriormente já dentro do contexto das análises de risco no consórcio Pótamos e Tuvisud esse modelo de engenharia foi reavaliado por essas empresas do consórcio e se chegou a um fator de segurança na condição não drenada de 1.09 as empresas Tuvisud e Pótamos recomendaram a Vale medidas ou intervenções para a elevação do fator de segurança para atingir esse 1.3 sim excelência quando foi apresentado no painel de especialistas um fator de segurança de 1.06 na condição não drenada igual a 1.06 a equipe da geotecnia operacional solicitou que fosse pedido ao consórcio que apresentasse algumas medidas que pudessem elevar esse fator de segurança o consórcio apresentou em janeiro de 2018 um relatório onde ele apresentava essas medidas para a elevação do fator de segurança inclusive citava nesse relatório que em função da grande experiência que a geotecnia operacional da Vale tinha na execução de drenos horizontais profundos que essa seria uma solução excelente para a situação um relatório emitido em janeiro de 2018 a senhora lembra de outras medidas e intervenções além da instalação dos DHPs que foram desculpe excelência que foram propostas não esse relatório traz algumas outras alternativas como o BEMA de reforço retaludamento e cita que os DHPs em função da experiência da Vale que era uma excelente solução e essas recomendações foram atendidas em plenitude pela Vale posteriormente excelência isso eu não consigo responder porque a responsabilidade sobre a implementação das ações é exclusivamente da geotecnia operacional cada operação tem a sua estrutura de geotecnia e o responsável por acompanhar as ações relacionadas à segurança de cada estrutura operacional é o gerente de geotecnia operacional no caso lá da B1 é o senhor Renzo Albiere a senhora teve conhecimento do incidente ocorrido 11 de junho de 2018 quando da instalação do 15º Dreno DHP excelência eu tive conhecimento no dia seguinte à ocorrência do evento na verdade eu fui acionada recebi uma ligação do senhor César Granchan que me ligou na verdade para me pedir como eu era gestora do contrato do senhor Paulo Abrão do consultor Paulo Abrão para me pedir um apoio no sentido de autorizar que o contrato fosse utilizado para ele convocar o senhor Paulo Abrão para dar um suporte a ele foi através no dia seguinte foi através dessa ligação que eu soube eu falei para ele que do ponto de vista da gestão de contratos eu não fazia nenhuma objeção mas que eu ia ligar para o senhor Paulo Abrão para ele entrar em contato diretamente com o senhor César Granchan para que ele esclarecesse exatamente que tipo de apoio que ele estava querendo buscar senhor Armando Mangolin Neto é da estrutura da Vale excelência o senhor Armando Mangolin é um consultor contratado pela geotecnia operacional pela área de geotecnia operacional ele chegou a comunicar a senhora sobre o incidente ocorrido excelência após a participação do senhor Armando Mangolin no suporte que ele deu à geotecnia operacional o senhor Armando Mangolin era um consultor da geotecnia operacional foi convocado para eles por eles para dar esse suporte lá após esse suporte que ele deu ele emitiu um relatório com as observações dele e ele distribuiu para vários remetentes entre eles eu estava no grupo que recebeu o relatório e a senhora se lembra do conteúdo desse relatório excelência eu não me lembro exatamente do conteúdo porque na verdade eu recebi esse relatório porque estava ainda dentro do contexto da revisão periódica de segurança de barragens que era um contrato que a gente fazia gestão administrativa então eu não me lembro exatamente qual era o conteúdo e quais eram as recomendações que ele fazia para a geotecnia operacional já que ele foi contratado para dar esse suporte para a geotecnia operacional o senhor Denis Valentim da Tuvisud comunicou por e-mail ao senhor Hélio Cerqueira que havia um piezômetro sem leitura e outros estavam muito alterados dias antes do rompimento da barragem a depoente foi comunicada desse fato excelência não não fui comunicada eu só soube desse e-mail e desse evento dos piezômetros após a ruptura da barragem B1 a depoente participou de painéis de especialistas nacionais internacionais ao longo de 2017 e 2018 sim excelência eu participei como ouvinte de todos os painéis de especialistas tanto o nacional quanto o internacional durante os painéis foram discutidas as condições de segurança da barragem B1 sim excelência no painel de especialista internacional de 2017 foi discutido no painel internacional também de 2018 e no painel de especialista nacional em 2018 foram apresentados os resultados das análises de riscos e dos de todas as análises feitas pelo consórcio pótamos Tuvisud senhora se lembra se os especialistas internacionais ou os engenheiros da pótamos se manifestaram favoravelmente a adoção de fator de segurança menor que 1.3 para a barragem B1 excelência eu participava como ouvinte do que eu me recordo e do que estava depois foi formalizado no relatório do painel de especialistas eles nunca mencionaram ou indicaram um fator de segurança adequado para nenhuma barragem o que eles indicaram falavam nos painéis e indicaram no relatório é que a Vale deveria ter como objetivo buscar sempre um fator de segurança 1.3 mas nenhuma indicação específica para nenhuma estrutura da Vale bem ainda nessa relação da pótamos e do vissude e esse fator de segurança como que foi o desligamento da pótamos em relação ao consórcio a pótamos nunca foi desligada do consórcio jamais a pótamos trabalhou até o final a pótamos continua prestadora de serviços da Vale ela cumpriu integralmente o contrato da análise de risco no consórcio pótamos tuvisude inclusive ela emitiu relatórios em maio de 2018 em julho de 2018 com os resultados da análise de risco em consórcio ainda com a tuvisude com os resultados obtidos pelas análises feitas pelo consórcio se o senhor me permite eu acho que esse é um assunto que vale a pena trazer um pouquinho do histórico como eu mencionei a área de suprimentos lançou uma concorrência para as análises de risco se a pótamos solicitou entrar em consórcio com a tuvisude a pótamos faria as avaliações de recursos hídricos hidrologia hidráulica que era sua expertise e a tuvisude responderia pelas análises de geotecnia quando dessa contratação estava claro também nas especificações técnicas que a Vale tinha especialistas externos e que todas as análises e recomendações desses especialistas deveriam ser consideradas durante a execução do trabalho o trabalho então foi iniciado pelo consórcio em novembro de 2017 eles apresentaram no primeiro painel de especialistas internacional os resultados onde o fator de segurança na condição drenada era 1.6 e informaram inclusive que a barragem estava em condição drenada e uma simulação para a condição não drenada de 1.06 mas era uma simulação nessa condição em janeiro como eu mencionei em janeiro de 2018 a pedido da geotecnia operacional o consórcio pótamos Tuvisud emitiu um relatório com essas alternativas para aumento do fator de segurança na condição não drenada e no painel também de 2018 o painel recomendou que a Vale contratasse um especialista renomado em avaliação de ensaios de campo e laboratório para que ele emitisse uma opinião sobre a interpretação dos resultados em janeiro esse especialista foi contratado o senhor professor Fernando Schneid e ele trabalhou durante três meses na avaliação desses todos os ensaios que foram executados para a barragem em março de 2018 foi feita uma reunião eu não participei dessa reunião essa reunião era uma reunião extremamente técnica não era minha rotina participar das discussões técnicas nessa reunião participou toda a geotecnia operacional e os especialistas Fernando Schneid Paulo Abrão e André Assis nessa reunião o senhor Fernando Schneid apresentou os resultados da sua avaliação e as recomendações para os estudos na sequência o senhor Washington Piretti que havia participado da reunião fez um e-mail consolidando as discussões da reunião e colocando os próximos passos como eu mencionei eu não estava na reunião mas eu fui copiada no e-mail o senhor Rodrigo Barbosa que é um diretor da Apótamos que sempre tratou das questões mais comerciais o responsável técnico pelo trabalho da análise de risco era o senhor Fernando Lima ele respondeu esse e-mail que era um e-mail técnico colocando no final que a Apótamos entendia que o trabalho dela já havia sido concluído que ela não entendia que tinha que fazer mais nenhuma análise e qualquer outra análise que fosse feita deveria ser feita no contexto da revisão periódica de segurança de barragens que era do escopo exclusivamente da Tuvisud eu tive um incômodo com esse e-mail porque eu entendia que ali a Apótamos estava até descumprindo uma questão da contratação uma premissa de contratação de avaliar as questões colocadas por painéis de especialistas e também porque nunca para a Vale apesar de toda a divisão interna as discussões internas do próprio consórcio nunca para a Vale houve separação o trabalho foi contratado como um consórcio Pótamos Sub-Sud então toda a responsabilidade técnica era uma responsabilidade do consórcio mas eu tive desconforto e não fiz nada absolutamente nada na semana seguinte fui surpreendida com o contato do senhor Rodrigo Barbosa que me pedindo uma reunião porque gostaria de desfazer essa impressão ruim que eu tive com relação ao e-mail eu respondi para ele que não era necessária a reunião que simplesmente o meu desconforto era porque ele estava ocorrendo uma divergência no âmbito das duas empresas do consórcio e ele estava querendo transferir isso para a Vale que isso não era um assunto da Vale era um assunto interno das duas empresas como o senhor Rodrigo Barbosa mencionou que toda e qualquer outra análise deveria ser feita só no âmbito da revisão periódica a Tuvisud se manifestou dizendo que considerando que haviam recomendações de um especialista muito qualificado que ela gostaria de considerar nas análises dela a recomendação e portanto ia fazer as análises fazer as análises não significa que adotaria os resultados inclusive ela refez as análises e não adotou informou para a Vale que ela considerava que os estudos anteriores feito em consonância com a Apótamos eram os que ela deveria adotar e foi o que ela adotou ela abandonou as análises propostas pelo senhor Fernando Schneider e a Apótamos e a Tuvisud emitiram em conjunto um relatório sobre os resultados das análises de risco em maio de 2018 então essa suposta reunião foi em março suposta não a reunião aconteceu em março em maio de 2018 a Consórcio Pótamos Tuvisud emitiu um relatório com esses resultados das análises em junho a Tuvisud emitiu o relatório de revisão periódica com os mesmos resultados mantendo a mesma análise que havia sido feita junto com a Apótamos em julho de 2018 mais uma vez o Consórcio Pótamos Tuvisud emitiu o relatório final da análise de risco considerando as mesmas análises que haviam sido feitas pelo Consórcio juntamente com a Apótamos sem considerar nenhuma avaliação do senhor Fernando Schneider isso em julho de 2018 julho de 2018 quem assinava pelo Consórcio essas a empresa Apótamos existe uma a RT uma análise uma anotação de responsabilidade técnica da análise de risco a anotação de responsabilidade técnica da análise de risco é da empresa Apótamos de vários profissionais da empresa Apótamos inclusive do senhor Fernando Nimes do senhor Rodrigo Bavoz então em julho de 2018 há um documento com relação à estabilidade da barragem B.U. de Brumadinho que foi assinado pela Apótamos por conta desse consórcio Apótamos Tuvisud exatamente excelência o relatório da análise de risco foi emitido em maio de 2018 e reemitido em julho de 2018 e assinado pelo consórcio com anotação de responsabilidade técnica da empresa Apótamos ok senhora Marilene ainda com relação aos painéis nós tivemos e-mails trocados após o painel de especialistas internacionais que ocorreu entre 1º a 5º de outubro um dos e-mails a senhora encaminha para vários líderes e pessoas da Vale engenheiros área técnica e nesse meio a senhora coloca que a barragem lê aqui textualmente a barragem 1 feijão requer mais investigação e monitoramento de campo para identificar e projetar medidas complementares mais eficientes tais como bermas e mineração de rejeitos caso se mostrem necessárias a fim de reduzir o risco atual a senhora se lembra qual seria esse risco apontado naquele momento excelência ao final de todo o painel de especialista eu encaminhava para todos os diretores operacionais gerentes executivos gerentes de áreas geotécnicos o relatório final do painel essa menção minha no relatório é simplesmente uma tradução tradução específica do item 9 do relatório que é o closing remarks ou seja as conclusões do painel então simplesmente eu destaquei no e-mail e traduzido as conclusões do painel de especialistas lá eles não mencionam exatamente qual é o significado dessa palavra risco eu simplesmente fiz uma tradução do que estava no relatório do painel de especialistas mas obviamente o relatório consta algum risco excelência o que consta o que foi apresentado nos painéis e que consta do relatório são os resultados das análises de risco apresentadas pelas empresas especialistas então isso consta foi apresentado no painel e consta de algumas discussões do painel ao longo do relatório os resultados das análises de risco executadas para aquela barragem e para outras barragens no caso da B1 a senhora não se lembra quais eram as estruturas de risco excelência do ponto de vista da análise de risco a probabilidade de falha a probabilidade de falha para erosão para todas as estruturas a análise de risco é efetuada para quatro modos de falha isso é a metodologia isso é uma definição da metodologia então galgamento instabilização de talude liquefação e erosão interna para a barragem B1 esses quatro modos de falha foram avaliados e o resultado para a erosão interna e para a liquefação dentro dessa simulação é uma análise hipotética análise de risco chegou num resultado de se não me falem a memória 3 vezes 10 a menos 4 3 vezes em 10 mil vezes para a liquefação e 2 vezes 10 a menos 4 para a erosão interna ok obrigado presidente agradecendo a participação do deputado André Quintão pergunta aos demais deputados começando pelo deputado Sargento Rodrigues se há perguntas a fazer sim presidente deputado Sargento Rodrigues em seguida já está inscrito deputado Noraldino Júnior agradecendo a presença do deputado Sábio Sousa Cruz se quiser se inscrever deputado Sábio é só solicitar presidente eu gostaria parte também das minhas perguntas já foram respondidas pela senhora Marilene Cristina e outras eu gostaria aqui de destacar senhora Marilene qual funcionário da Vale era responsável por gerir os contratos entre a Vale e as empresas Pótamos e Tuvisud excelência a parte de gestão administrativa do contrato do consórcio Pótamos e Tuvisud eu era a gestora do contrato e o senhor Felipe Rocha era o fiscal do contrato essa gestão administrativa é uma gestão onde a gente faz o acompanhamento de cronogramas acompanhamento de medição organiza as reuniões entre a área técnica responsável pela segurança de estrutura geotecnia operacional e a empresa que está fazendo as análises então essa gestão administrativa eu era a gestora e o senhor Felipe Rocha era o fiscal qual setor e quais funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 da mina Córrego do Feijão excelência a responsabilidade pela gestão de segurança que inclui inspeção monitoramento avaliação avaliação do comportamento da estrutura identificação de risco tudo isso é de responsabilidade da geotecnia operacional existem anotações de responsabilidade técnicas com relação a essa gestão no caso da barragem B1 a responsável técnica pela gestão de segurança monitoramento e inspeção da barragem era a senhora Cristina Malheiros o gerente dela era o senhor Renzo Albiere e existiam outras anotações de responsabilidade técnica da barragem sendo a RT de manutenção e operação do senhor Lúcio Mendanha da operação e a anotação de responsabilidade de gestão da estrutura do senhor Rodrigo Mello gerente da operação a senhora tinha conhecimento das recomendações indicadas na revisão periódica elaborada pela Tuvisud em junho de 2018 e a Vale adotou alguma dessas recomendações excelência eu tinha conhecimento sobre as recomendações porque essas recomendações foram apresentadas pela Tuvisud no painel de especialista nacional que ocorreu em junho de 2018 com relação a implementação das ações a responsabilidade da implementação das ações em qualquer estrutura da Vale é da geotecnia operacional responsável por aquela estrutura cada operação da Vale tem uma uma geotecnia própria operacional que tem um gerente responsável então o controle a definição das ações do plano de ação o controle da execução dessas ações é feito pela geotecnia operacional pelo gerente operacional no caso da B1 senhor Renzo Albiere o senhor Felipe Figueiredo Rocha quando perguntado para ele aqui por este deputado se os dados discrepantes das leituras dos pies ombros automatizados instalados na barragem B1 e que foram constatados em 23 de janeiro em 2019 por Denis Valentim funcionário da Tuvisud ensejaria o acionamento do PAI-BM por parte da Vale ele respondeu que na opinião dele sim que deveria ter tomado essas medidas de prevenção que deveria ter feito o acionamento do plano a senhora também pensa da mesma forma excelência a boa prática de engenharia ela recomenda que um geotécnico responsável pela gestão de segurança da estrutura uma vez que ele recebe uma informação sobre monitoramento que foge do histórico das informações que ele já tem da avaliação do comportamento que ele faz rotineiramente da estrutura a boa prática recomenda que ele verifique e cheque essas informações essas leituras e em se constatando que qualquer estrutura qualquer alteração traz algum nível de atendimento ao plano de ação emergencial que é o acionamento é totalmente de responsabilidade de área operacional ele deve executar as ações que lhe competem previstas totalmente dentro do plano de ação emergencial na estrutura hierárquica superior a senhora partindo do cargo da senhora quais os gerentes e diretores executivos participavam dos painéis promovidos pela Vale para discutir a segurança das barragens excelência nos painéis de especialista participavam os gerentes de área das geotecnias operacionais assim como da geotecnia cooperativa no caso eu sou gerente da área cooperativa os gerentes executivos participavam não integralmente mas participavam também das discussões e no final no último dia era feita uma apresentação final consolidando todos os resultados do painel e nessa apresentação era feita para os diretores para os gerentes executivos para os gerentes de área no caso dos painéis participaram os diretores Silmar Silva o senhor Lúcio Cavalhos e os gerentes executivos e gerentes de área da geotecnia operacional não só da geotecnia mas também alguns gerentes executivos das próprias operações gerentes das operações a senhora sabe informar se a Vale adotava como mínimo o fator de segurança 1.3 para pico gatilho de liquefação em condição não drenada para suas barragens porque vocês aceitaram o valor de 1.05 como fator mínimo de segurança no relatório de revisão periódica da barragem B1 assinado por Macoto Namba e André Jun e Açuda da Tuvisuit Excelência nunca houve uma padronização interna da Vale com relação ao fator de segurança a ser adotado até porque o nível de segurança e o fator de segurança adequado para uma estrutura só pode ser definido pela empresa especialista que analisa e por quem conhece a estrutura só quem conhece o comportamento da estrutura pode dizer se o fator de segurança é adequado para ela ou não com relação a aceitação do fator de segurança para a barragem B1 como eu mencionei essa avaliação só pode ser feita pela geotecnia operacional que é quem conhece o comportamento da estrutura e avalia essa estrutura na rotina no dia a dia toda essa discussão foi feita com os responsáveis técnicos pela barragem B1 os resultados foram validados por eles os relatórios foram validados por eles que eram os únicos que poderiam avaliar a qualidade do resultado inclusive assinar a declaração de estabilidade e é por essa razão porque somente quem cuida no dia a dia da estrutura pode falar se essa estrutura está estável ou segura e é por essa razão que eles próprios da operação assinam a declaração de estabilidade em conjunto com a empresa especialista e a senhora pode nos informar quais eram as recomendações tratadas no painel desses painéis de encontro da Vale sobre a melhoria do fator de segurança qual eram as recomendações excelência eu não consigo me lembrar especificamente de todas as recomendações porque como eu falei a nossa área fazia essa gestão administrativa para várias estruturas mas eu me lembro que uma recomendação que sempre era repetida pelo painel é de que deveria a geotecnia operacional deveria implementar uma medida para rebaixamento do nível freático dentro da estrutura e com relação a atingir a marca de 1.3 a senhora lembra dessa recomendação excelência eu lembro sim o painel trouxe essa recomendação como objetivo a ser atingido para todas as estruturas da Vale e não trouxe nenhuma especificação nada específico para nenhuma estrutura não só a Barragem B1 como nenhuma outra ele trouxe isso como objetivo a ser buscado pela Vale ao longo dos anos senhora Marilene Cristina a senhora é funcionária da Vale desde quando excelência eu sou funcionária da Vale desde fevereiro de 2011 2011 isso qual que é o salário atual da senhora excelência eu não gostaria aqui de de trazer essa informação a público mas todas as minhas informações estão disponíveis no meu imposto de renda nas minhas contas bancárias está à disposição dos senhores para qualquer tipo de consulta a senhora recebeu alguma participação dos lucros da empresa Vale agora recentemente excelência todos os funcionários da Vale independente do nível hierárquico recebem participação nos lucros da empresa inclusive eu a senhora pode revelar o valor do recebimento excelência eu não gostaria também de informar a público mas como eu mencionei isso está no meu imposto de renda está nos meus extratos bancários que ficam à disposição dos senhores eu gostaria de complementar excelência que a minha remuneração é totalmente compatível com colegas do mercado que executam a mesma atividade que eu eventuais irregularidades na declaração de condição de estabilidade da barragem B1 seria de responsabilidade da geotecnia corporativa da Vale ou da geotecnia operacional excelência quem conhece a estrutura quem pode responder pela gestão de segurança de uma estrutura e pode dizer se os resultados apresentados por uma empresa que está analisando aquela estrutura são adequados são coerentes são válidos é une exclusivamente a geotecnia operacional que conhece a estrutura e que conhece o comportamento da estrutura para dizer se aquele resultado está adequado coerente ou não presidente eu observei aqui e comentava fora dos microfones com o deputado Gleico Franco que da mesma forma que procederam os dois depoentes que antecederam a senhora Marilene a gente percebe que há uma imputação da responsabilidade o tempo todo deputado André Quintão a área da geotecnia operacional tanto o senhor Hélio Marcio Lopes quanto o Felipe Figueiredo com raras exceções de respostas que foram dadas por ele mas decisivamente o senhor Hélio Marcio Lopes da Serqueira demonstram que as responsabilidades eram da geotecnia operacional e a gente percebe também a todo momento as afirmações feitas aqui pela senhora Marilene Cristina portanto presidente deixo de fazer as demais perguntas considerando que as afirmativas trabalham estão indo todas nesta direção então eu deixo de fazer as demais perguntas aqui considerando a postura adotada pela depoente e com certeza outros parlamentares também desejam fazer considerações eu tenho certeza presidente que na próxima audiência nós teremos muitas perguntas a área da geotecnia operacional até porque todos os três depoentes a todo momento afirmam que a responsabilidade é deles que a responsabilidade deles do ponto de vista técnico do ponto de vista da engenharia do ponto de vista da segurança do ponto de vista das providências todas são da geotecnia operacional esperamos e aguardaremos ansiosamente as respostas deste setor essa reunião essa oitiva da gerência de geotecnia operacional ocorrerá na próxima quinta-feira deputado Noraldino Júnior pergunto antes aos deputados Gleicon Franco deputado Sábio Sousa Cruz gostariam de se inscrever para questionamento então deputado Gleicon Franco perdão perdão deputado Noraldino Júnior já é a fome pegando senhor presidente obrigado pelas pela pela menção a nossa ao nosso trabalho eu vou ser breve com a depoente a primeira pergunta que eu queria fazer para a depoente é o seguinte quem seria responsável por acionar o plano de emergência excelência o acionamento do plano de ação emergencial ele é responsabilidade exclusiva da geotecnia operacional isso está muito claro dentro do documento e ele só pode ser estartado a partir de uma observação em campo do geotécnico responsável pela estrutura que avalia a situação e classifica dentro dos níveis previstos no plano de ação emergencial no caso o nome dos geotécnicos responsáveis pela barragem B1 excelência os geotecs responsáveis pela barragem B1 são a anotação de responsabilidade técnica o responsável técnico é a senhora Cristina Malheiros atuava também na segurança da barragem o senhor César Granchan o gerente de geotecnia operacional o senhor César Granchan é a pessoa que está inserida dentro do plano de ação emergencial o gerente de geotecnia operacional é o senhor Renzo Albiere alguns deles foram vítimas do rompimento da barragem excelência que eu tenho essas pessoas que eu citei não essas pessoas estão aqui hoje com a gente tá deixa eu fazer uma outra pergunta senhora o contato da Tuvisud os relatórios da Tuvisud existia essa ligação direta da Tuvisud com os gerentes responsáveis pela segurança da barragem ou o contato era inicialmente com o setor da senhora excelência existia um contato direto da Tuvisud em todas as reuniões técnicas com a geotecnia as reuniões técnicas eram feitas na verdade para a geotecnia operacional discutir os resultados que a empresa elaborava porque elas conhecem os trabalhos eram conjunto necessitavam da interação direta necessitavam da interação direta os relatórios finais eram repassados para a geotecnia operacional para que ela avaliasse comentasse todos esses documentos inclusive já estão disponíveis no inquérito o nosso papel era promover o trabalho ou seja marcar as reuniões entre a geotecnia e a empresa especialista acompanhar o cronograma avaliar as medições de faturamento dessa empresa se o que ela estava medindo era coerente com o trabalho que ela tinha executado então o nosso papel era esse aonde que era a sede do trabalho dos gerentes desses gerentes responsáveis pela segurança da barragem de B1 de Brumadinho onde era a sede do trabalho deles excelência os geotécnicos trabalhavam na mina do corte do feijão os geotécnicos o gerente de geotecnia como ele atendia diversas unidades da diretoria dele eu acredito que ele ficava sediado na mina da Mutuca mas eu não posso afirmar quais geotécnicos que trabalhavam na mina do feijão só pode falar o nome a senhora Cristina Malheiros e o senhor Arthur Ribeiro e qual que era o fluxo de presença deles na barragem B1 de Brumadinho excelência eu não sei responder porque essa é uma rotina operacional eu nunca trabalhei na operação nunca tive nenhuma atribuição relacionada à rotina operacional essa era uma rotina exclusivamente deles então eu não sei saber não sei aqui se está como era essa rotina mas toda barragem tem um manual de operação que é de responsabilidade da geotecnia operacional e o geotécnico deve cumprir o que está previsto ali naquele material senhor presidente senhor presidente só fazer antes de fazer a finalização das nossas intervenções eu queria sugerir a vossa excelência uma solicitação de informações que a Vale informe a essa a essa CPI qual era o fluxo de presença dos geotécnicos na barragem na barragem B1 nos últimos cinco meses para que nós tenhamos aí possamos aí chegar aqui a algumas conclusões e também senhor presidente o fluxo nos seis dos últimos seis meses e também senhor presidente o fluxo de profissionais que trabalhavam constantemente na área administrativa da barragem B1 se o número de pessoas que trabalhavam lá era e nós vamos ter condições de aí fazer essa conclusão de avaliação do número de pessoas que se encontravam naquele momento excelência eu queria acrescentar que como a minha área e minha equipe era toda tinha função administrativa nós não tínhamos acesso autorizado a barragem toda e qualquer ida à barragem tinha que ser acompanhada da geotecnia operacional senhora Marilene só uma pergunta pode é só onde vocês ficavam é na Minas é Mina Águas Claras é aquela do Alto do Belvedere lá do fundo aquele prédio exatamente excelência aquele prédio que fica no Alto um prédio histórico exatamente ali mesmo todo o nosso trabalho era executado ali está bem uma pergunta que a senhora pode responder com tranquilidade senhora Marilene após a licença do descomissionamento foi feita alguma intervenção na barragem B1 em decorrência da licença de descomissionamento houve alguma intervenção já para o início do descomissionamento excelência eu não sei responder essa pergunta porque todo o trabalho que era de responsabilidade da minha gerência ele foi encerrado em julho de 2018 quando foi emitido o último relatório de análise de risco do consórcio pótamos tuvisud a partir daí todas as atividades que foram executadas lá foram no contexto do projeto de descomissionamento da barragem que é de responsabilidade do gerente Alessandro Rezende e das auditorias de segurança de barragem que é de responsabilidade do senhor Washington Piretti ambos ligados diretamente ao senhor Alexandre Campanha além disso todas as ações relacionadas à segurança da estrutura recomendadas pela tuvisud eram de responsabilidade da geotecnia operacional e quem controlava essas ações era o gerente da geotecnia operacional então de fato os trabalhos da minha equipe se encerraram em julho de 2018 e eu não sei responder sobre a sequência de atividades senhora Marilene nós poderíamos dizer aqui que todas as informações que a senhora tinha detinha todas informações em relação a barragem B1 todas as informações que a senhora tinha eram compartilhadas com o superior da senhora hierárquico estou falando todas as informações importantes excelência todos os resultados das análises de risco e das revisões periódicas que eram os trabalhos que eram executados na barragem B1 eram compartilhados com os meus superiores foram compartilhados com os meus superiores hierárquicos nesses comitês e nessas reuniões que eu já mencionei como também com toda a geotecnia operacional e com os superiores hierárquicos da geotecnia operacional posso só complementar a pergunta do deputado Noraldino claro a senhora falou que nesses os encontros como é que a senhora chama os painéis a senhora citou o nome do Alexandre Campanha que é o seu superior direto e dos senhores Lúcio Cavalli e Silmar Silva que são diretores que são acima inclusive do senhor Alexandre sim o senhor Peter Popinga Gerdi Peter Popinga também se fazer presente nesses painéis não excelência em nenhum dos painéis houve a participação nem na reunião final do senhor Peter Popinga ok está bem senhora Marilene é de conhecimento público que a Tuvisud informa que em um determinado momento houve uma inicial recusa da emissão do laudo de estabilidade em que momento isso a senhora teve ciência dessa primeira recusa desse laudo excelência eu nunca tive conhecimento de recusa da Tuvisud com relação a emissão da declaração de estabilidade qual é a consideração que a senhora tem sobre o profissional Makoto Namba qual é a consideração que a senhora tem sobre a ética do profissional sobre a qualificação do profissional excelência antes da ruptura da barragem as referências do senhor Makoto Namba inclusive na comunidade geotécnica eram referências muito boas de um profissional muito íntegro então essa era a referência eu não conhecia no dia a dia mesmo durante o trabalho eu tinha pouca participação na rotina da elaboração dos trabalhos porque era uma rotina da equipe técnica mas todas as referências na comunidade geotécnica era de que era um profissional muito sério muito qualificado e íntegro e com conhecimento da senhora a senhora corrobora com essas características referentes ao senhor Makoto Namba excelência eu não posso falar sobre ele porque eu realmente não o conheço eu estive com ele pouquíssimas vezes ao longo da execução desses trabalhos nunca estive com ele fora do âmbito desse trabalho fora da Vale então eu não consigo falar sobre a pessoa do senhor Makoto Namba exatamente no âmbito desse trabalho o senhor Makoto Namba afirma que foi pressionado pela Vale e ainda afirma que não seria a primeira vez que ele foi pressionado seria pressionado pela Vale foi pressionado para a emissão do laudo de estabilidade o que a senhora tem a falar sobre isso? excelência o que eu tenho a dizer é que eu nunca pressionei isso vai contra todos os meus valores e contra tudo que eu considero ético na profissão e nem nunca vi nenhum profissional nas reuniões técnicas que eu participei nas interfaces com a Tuvisud fazer qualquer tipo de pressão para a Tuvisud emitir o laudo de declaração atestando positivamente a estabilidade da barragem eu nunca presenciei isso dentro da Vale no caso do não atestamento da estabilidade quais seriam as consequências para o complexo Minas do Feijão? excelência eu não posso aqui responder pelo que as decisões que a operação tomaria lá internamente entre eles porque a responsabilidade da gestão de segurança é deles o que eu posso afirmar é o que a legislação prevê a lei 12.334 a portaria 73.389 é que é a interdição imediata da estrutura e a paralisação da disposição de rejeitos ou efluentes que no caso da barragem B1 já havia ocorrido desde 2016 com relação aos piesômetros as informações que foram dadas aqui passadas pelo senhor Hélio pelo senhor Felipe foram compartilhadas com eles e eles colocaram que houve um compartilhamento dessas informações com os gerentes os gerentes responsáveis geotécnicos responsáveis pela segurança da barragem os gerentes teriam autonomia de fazer a evacuação de acionar o plano de emergência diante das informações dadas a eles excelência o plano de ação emergencial ele é claro com relação ao acionamento o acionamento ele é iniciado com uma observação do geotécnico responsável pela barragem ele avalia a situação que se manifestou de qualquer natureza que seja avalia se essa situação está dentro de algum dos níveis previstos dentro do plano de ação emergencial e caso ele considere que é um desses níveis de emergência ele precisa fazer o acionamento do plano de ação emergencial que é um instrumento exclusivamente da área operacional sendo acionado inicialmente pela equipe de segurança da barragem e tendo toda a equipe da operação envolvida nas ações posteriores a isso está claro dentro do documento do plano de ação emergencial eu tenho mais duas perguntas e uma delas é a seguinte só prorrogar a reunião antes questão regimental esta presidência prorroga a reunião até as 14 horas a depoente podia nos informar de acordo com os dados trazidos aqui pelo senhor Hélio pelo senhor Felipe nas falhas que foram identificadas nos piosômetros ou nas discrepâncias que foram identificadas nos piosômetros nós poderíamos afirmar que as outras barragens e aí a conclusão seria que que nos trouxe é que há falhas no sistema de monitoramento e nos critérios de monitoramento nós poderíamos afirmar aqui que essas falhas poderiam estar acontecendo em outras barragens excelência eu não posso afirmar isso como eu falei a Vale tem mais de 100 barragens cada operação da Vale tem a sua geotecnia operacional que é exatamente responsável por avaliar o comportamento dessas estruturas o que eu posso dizer é que eu sei que essas equipes trabalham no dia a dia com a inspeção monitoramento e elas tem condição de avaliar se os fatores de segurança se as condições que estão previstas nos estudos estão de fato acontecendo na estrutura com o conhecimento que a senhora tem um amplo conhecimento responsável por um setor de extrema importância de extrema importância na sua avaliação senhora Marilene aonde está o erro que ocasionou nas 237 mortes dentro da estrutura onde na avaliação da senhora está a falha que ocasionou 237 óbitos em um dano ambiental de tamanha proporção excelência eu não consigo responder essa pergunta eu não consigo responder onde é que está a falha existe uma investigação em curso eu acho que essa investigação é extremamente importante para esclarecer essas questões mas realmente só a investigação poderá apontar as falhas as causas e as responsabilidades presidente eu estou satisfeito eu quero só fazer mais uma solicitação que é um requerimento que é de extrema importância a solicitação aqui das cópias de todos de todo o monitoramento de todos os vídeos da barragem B1 do complexo de feijão nos últimos cinco dias anterior ao rompimento já foi formulado vossa excelência eu assinei esse requerimento no dia de hoje ah então está certo porque esse vídeo é muito importante eu já assinei ele só presente para eu colocar esse vídeo é muito importante porque nós temos que fazer a comparação desse fluxo de pessoas que estavam presentes nessa data e o fluxo de pessoas que estavam presentes na o fluxo de pessoas presentes em datas semelhantes anteriores se houve uma saída de pessoas horas antes do rompimento enfim muito importante esses dados para o CPI eu agradeço a participação do deputado Noraldino Júnior só para confirmar esse requerimento passou em nossas mãos para que fosse assinado pelos demais membros até com a logozinha do gabinete de vossa excelência não passou pela assessoria 90 dias de gravação que está sendo pedido daqui está certo então no momento oportuno ele será eu na verdade eu quero só retificar aqui a prorrogação da reunião não é até as 14 é por mais por até mais duas horas é o tempo limite que teremos mas acredito que não chegaremos até lá deputado André que então tem parece que mais um questionamento para depois entrarmos na fase de recebimento e votação de requerimentos e liberarmos a nossa depoente revisitando aqui a linha de tempo deixada pelo senhor Fernando Lima da Apótamos ele menciona que em junho de 2018 quando da discussão da declaração de condição de estabilidade primeiro ele reitera que a Apótamos discordou eles chegaram no mesmo fator de segurança 1.09 só que a Tuvisud adotou 1.05 como fator para que pudesse dar a declaração de condição de estabilidade fator aceitável o fator mínimo os painéis recomendavam 1.3 segundo o senhor Fernando Lima marcou Namba nós não pudemos aqui fazer a fizemos a pergunta mas ele com a habeas corpus não respondeu ele teria dito que se ele fosse adotar o fator 1.3 obviamente a Vale não teria não ia cumprir o requisito junto à Agência Nacional de Mineração e ainda nesse episódio na gestão de no relatório de gestão de risco geotécnico a Apótamos ela faz algumas colocações do ponto de vista de não terem as condições de segurança melhoradas naquele período e que segundo o senhor Macoto Namba houve um pedido da Vale para que essas observações não fossem incluídos no documento de revisão periódica isso está aqui um documento oficial entregue a CPI pelo senhor Fernando Lima queria saber se essa gestão da Vale para que esta informação não constasse no relatório de revisão periódica se isso partiu a senhora sabe de onde partiu essa gestão da Vale para que informações fossem retiradas do relatório assinado pela Tuvisud excelência eu não sei de onde isso partiu o que eu posso afirmar é que isso não partiu de mim e que todos os relatórios são enviados para a geotecnia operacional pelo responsável técnico pela barragem e ele comenta os relatórios emitidos pela empresa inclusive essa documentação já está toda disponível no inquérito portanto toda avaliação da documentação gerada e do que consta ou não consta no relatório é feita pelo responsável técnico da geotecnia operacional então vamos suspender a reunião uma última pergunta rapidinho então antes da suspensão deputado sargento rodrigo senhora marilene cristina de junho de 2018 até a presente data a senhora teve alguma promoção ou alguma alteração salarial excelência em janeiro de 2019 eu tive uma promoção salarial em função do resultado de avaliação de carreira e sucessão que é feito por um comitê da Vale de qual cargo para qual cargo não eu não tive alteração de cargo só se eu perguntou promoção salarial isso exatamente ok obrigado então vamos suspender a reunião para depois entrarmos a fase de recebimento para serem votados na reunião de hoje não dos deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam convocados os senhores Lúcio Cavalli e Silmar Silva diretores da Vale SA para prestar depoimento nesta comissão na condição de investigados senhor presidente eu queria que fosse votado hoje esse vai ser votado em votação requerimento os senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado os demais requerimentos eu pergunto nós temos reunião já na próxima segunda-feira eu pergunto se podemos manter aquela praxe da comissão de recebemos no dia de hoje votarmos na segunda se não há então requerimento do deputado Noraldino presidente só o do vídeo se vossa excelência puder aprovar agora porque é muito importante para a assessoria poder se debruçar além da importância dele presidente ele tem a questão do time para poder ver esses vídeos então do vídeo é esse aqui mesmo comissão requerimento número 1908 os deputados que eles subscrevem requer a vossa excelência os senhores regimentais seja requisitada a Vale o envio em formato digital das imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão de maneira especial a câmera localizada a montante da barragem e a câmera localizada a jusante da barragem entre os dias 10 de outubro de 2018 e 25 de janeiro de 2019 em votação requerimento os senhores deputados que aprovam as minhas como se encontram aprovados agora os requerimentos recebidos para serem recebidos na reunião de hoje também dos deputados requerem nos senhores regimentais seja encaminhado ofício ao juiz titulado a segunda vara civil criminal e execuções da comarca de Grumadinho requisitando a título de colaboração e de compartilhamento de provas que encaminha a essa CPI os dados referentes ao sigilo bancário e sigilo telefônico do senhor Macoto Namba dos deputados os deputados que subscrevem requer que sejam encaminhados as notas taquigráficas da quinta reunião ordinária da comissão de minas e energia ocorrida em 8 de maio de 2019 também os deputados que subscrevem seja encaminhada a ANM a agência nacional de mineração pediu de providências consistentes na fiscalização das barragens mencionadas pelo senhor Hélio Márcio Lopes Cerqueira engenheiros do setor de riscos da Vale SA na reunião com convidados desta comissão no dia 9 de maio vou passar ali as barragens barragem Vargem Grande de Nova Limba B3 e B4 Nova Lima doutor é isso mesmo? doutor? em Mariana Campo Grande Mariana grupo em Ouro Preto Sul Superior Ouro Preto DIC Minervina Itabira e DIC Nova Vista Itabira requerimento também dos deputados desta comissão requerem os termos regimentais seja enviado ofício ao defensor público Antônio Lopes Carvalho Carvalho Filho da Defensoria Pública convocando para na qualidade autoridade prestar esta comissão depoimento relacionado ao rompimento da barragem especificamente sobre o termo de compromisso firmado entre a Defensoria Pública de Minas Gerais e a Vale SA convidando também outro requerimento convidando para prestar esclarecimentos relacionados ao rompimento da barragem e no caso deste convite especificamente sobre o termo do termo de compromisso firmado entre a Defensoria e a Vale SA o movimento somos todos brumadinho também na mesma linha no mesmo teor deputado André que é o primeiro signatário se eu tiver errado quiser que eu leia todo o requerimento o teor o movimento dos atingidos por barragens também com o mesmo teor com relação ao termo de compromisso firmado entre a Defensoria Pública de Minas Gerais e a Vale SA convidando o senhor procurador da República o senhor doutor Hélder Magno da Silva convidando assim como o promotor de justiça André Sperlin Prado e também convocando o senhor Marcelo da Silva Klein líder do comitê de resposta imediata da Vale SA para prestar depoimento a esta comissão também com relação ao termo de compromisso firmado entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e a Vale SA senhor presidente só fazer uma colocação não preciso ser para essa reunião mas uma informação que vem na minha cabeça que é muito importante eu queria sugerir a presidência que solicite aí deputado sargento Rodrigues a informação da Vale se a presença dos profissionais na barragem B1 na mina do feijão era a presença era registrada por registro biométrico e solicitar se for registrada pelo registro biométrico solicitar nos últimos meses nos últimos três meses o registro da presença e da frequência de todos os profissionais se não tiver o registro biométrico também solicitar o registro da presença nos últimos três meses dos profissionais que lá atuavam eu peço a assessoria que formou-lhe esse requerimento para a próxima reunião deputado sargento Rodrigues pedi a vossa excelência porque como nós teremos agora os representantes da área da geotecnia operacional na quinta pedi a assessoria da comissão a senhora Jamil e a senhora Carol para agilizar as notas taquigráficas da data de hoje porque as notas taquigráficas de hoje deputado poderão ser serão documentos importantes do contraditório com essas pessoas a gente sabe que não é fácil mas a gente está visando com uma certa antecedência e aí a gerência de taquigrafia a gerência de taquigrafia poderá debruçar em cima e agilizar as notas taquigráficas para a próxima reunião eu pediria assessoria complementando o que pede o deputado sargento Rodrigues que peça neste caso especialmente a gerência da taquigrafia que entregue com 48 horas de antecedência da próxima reunião ordinária quinta-feira mas 48 as notas taquigráficas desta reunião é na outra quinta então especificamente com relação a esta reunião peço essa atenção especial da gerência de taquigrafia com cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convocados convoco os membros para a próxima reunião ordinária tem reunião extraordinária ok determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos